Beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui primeiro, muito, muito boa noite, família, sejam muito bem-vindos aí, algumas pessoas que estão, inclusive, ligando a câmera, pra gente poder ver vocês também, vocês têm essa possibilidade, tá? Além da configuração de áudio, quem quiser se sentir à vontade, já que hoje a gente vai falar também sobre comunicação, sobre inteligência social, nada mais justo do que a gente aproveitar o momento pra poder se expor um pouquinho, né, pra poder gerar essa pressão positiva aí de aparecer. A gente tem uma galera aí, ó, o Luiz, com a câmera ligada, o Pedro, a Zy, o Frank, quem mais? O Greg, né? O Nicolas, a galera que tá chegando aí, o Rodolfo, tá com fundo, não sei se ele vai aparecer, se não vai aparecer, o Johnny aí com a gente, podendo ver alguns de vocês aí, Estevam, muito massa. Então, eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo, obviamente, mas principalmente a galera que aparecer aí, que estiver mais perto, eu vou fazendo questão aí de falar um pouquinho com vocês, ver vocês aí um pouquinho, tá? Fiquem à vontade aí, pra manter a câmera ligada, porque sempre que eu for falando, vou olhando pra vocês aí, certo? Então, vamos lá, vou começar a gravar aqui, porque obviamente a gente vai ter algumas pessoas que em algum momento não vão conseguir ficar até o fim, ou que talvez não consigam chegar na hora, mas, obviamente, sempre o ao vivo é muito mais gostoso, porque a gente tem muito mais troca, é muito mais legal. Ó, o Alan já tá metendo o storyzão dele já, certíssimo ele, gerando valor aí no Insta dele. Maravilha, então eu vou deixar gravando aqui, vamos lá. Pronto. Então, minha gente, oficialmente, muito boa noite, tá? Sejam todos muito bem-vindos à nossa Masterclass de Inteligência Social, da Maestria Social, cumprimentando todo mundo aí, agradecendo a participação de todos vocês, principalmente pra quem veio ao vivo. Prometo que eu vou ter algumas coisas especiais aí, pra quem ficar, e se tudo der certo, se a gente conseguir correr com tudo no tempo certo, eu vou priorizar algumas pessoas que queiram, obviamente, participar, interagir, fazer alguma pergunta, dessa galera que tá aqui na frente, que já tá com a câmera ligada, que estiver mais participativa ao longo do processo, beleza? Inclusive, DJ Venal aí com a gente também, com a câmera ligada aí, o homem, o monstro. Então, prazer, tá, minha gente? Isso aqui, ó, é uma grande realização, né, de um sonho, a gente tá aí há sete anos já trabalhando, falando sobre inteligência social na prática, são 14 anos, né, esse ano a gente faz 14 anos aí dentro desse caminho da inteligência social, comecei em 2009, em 2016, sete anos depois eu abri minha primeira empresa, e mais sete anos depois, aliás, ciclos de sete, né, que sempre o número presente, e sete anos depois a gente toma a decisão de escrever, de lançar um livro, mas foi a primeira vez um livro físico, que é uma obra, na verdade, né, que é uma coisa especial, eu amo livros, né, eu tenho minha biblioteca, eu tenho muitos livros físicos, eu acredito que existe um poder, existe algo especial de diferente num livro físico, né, de você poder pegar ali na mão, de você poder ter, às vezes, a sua rotina de acordar de manhã, nem mexer no celular e já ir ali mandar a sua leitura, é uma coisa muito diferente, e eu vim me preparando ao longo desses anos todos, né, da minha carreira, pra poder chegar nesse momento especial e poder lançar meu primeiro livro, então tô muito feliz, todo mundo que tá aqui tá num momento muito especial da minha vida, a gente tá recomeçando um posicionamento que a gente retomou aí em julho desse ano, e a gente já vem com uma grande novidade, tá? Então, maestria social nada mais é do que o caminho, tá, pra você chegar no domínio da inteligência social, então a gente vai falar sobre duas coisas aqui, inteligência social, que é a base, e a maestria social, que é um objetivo, por assim dizer, tá? A inteligência social, ela é o caminho, a maestria social, ela é o objetivo, ela é a linha de chegada final, e é isso que a gente vai falar aqui, tá? Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre a importância de inteligência social e de habilidades sociais, tá? Inteligência social não é habilidade, a habilidade é o campo da prática, é o campo do fazer. Inteligência social é o campo do ser, então a inteligência, ela não é uma habilidade, mas ela desenvolve habilidades. Quais são as principais habilidades que a gente tem no campo da inteligência social? Nós temos diversas, tá? Eu gosto sempre de trazer três principais pilares, três principais bases, e embaixo disso a gente tem muitas outras habilidades. Então a gente tem o campo da comunicação, a gente tem o campo do relacionamento, e a gente tem o campo da persuasão. Nessa específica ordem, tá? Pra muitos de vocês, talvez isso não seja uma novidade, porque essa é uma metodologia que já tem um tempo que eu falo, meu primeiro e-book, dos três pilares, né? Ele tratava um pouco sobre isso. Vamos ter muitas outras novidades nesse livro da maestria social. Esse talvez não seja uma novidade pra vocês. Então pra quem já tá familiarizado, o que acontece? Quando você entende a importância da inteligência social, você entende que você tem que desenvolver essas três principais habilidades. A primeira delas é a comunicação. É o campo da prática, né? É a entrega da sua energia. A comunicação é o começo de qualquer interação social, é o começo de qualquer relação e é o começo de qualquer relacionamento. Sem comunicação não tem mais absolutamente nada. Só que a comunicação, ela não é só a via de saída. Isso é uma coisa muito importante a gente entender. Quando a gente pensa em comunicação, muitas vezes se pensa somente em falar, né? Ah, eu preciso falar bem, eu preciso desenvolver a minha oratória, eu preciso melhorar o volume da minha voz, eu preciso, de repente, gesticular melhor. Então a gente pensa muito no campo da expressão. Só que, na verdade, a comunicação tem duas vias. Ela tem uma via de entrada e ela tem uma via de saída. Então na via de entrada é o que você ouve, o que você vê, o que você lê, tudo aquilo que, todos os estímulos que você recebe. E na via de saída, a gente tem os canais onde você fala, onde você escreve, onde você demonstra, né? E com isso a gente tem, então, os estados da comunicação, que são três, na verdade, não são dois, são três. O estado receptivo, que é um estado mais passivo, onde você recebe esses estímulos, como eu falei, através desses canais de entrada. O estado expressivo, que é esse estado ativo, onde você oferece, onde você expressa através dos canais de saída. E a gente tem o terceiro estado, que é o estado do flow, o estado que gosta de brincar do player, que é aquele cara que consegue combinar muito bem esses dois estados. Esse primeiro entendimento, cara, ele já muda completamente o poder de comunicação de um ser humano. Porque muitos de nós, por personalidade, by default, a gente tem, às vezes, uma facilidade em falar melhor, mas, de repente, não ouve tão bem, não é tão analítico, não observa tão bem, ou vice-versa. Ou, às vezes, somos melhores ouvintes, temos um pouco mais de capacidade de observar, de entender algumas coisas. Cada um sabe, né? Isso tem um pouco a ver, não totalmente a ver, mas isso tem um pouco a ver com introversão e extroversão. O que eu quero dizer com isso? A pessoa extrovertida, voltada pra fora, muitas vezes ela acaba tendo mais facilidade, por prática mesmo, por calibragem social, de falar mais. A pessoa introvertida, voltada pra dentro, muitas vezes, por prática também, ela acaba se tornando uma pessoa um pouco mais analítica, um pouco mais observadora. Mas a combinação dessas duas coisas é que vai realmente gerar uma comunicação em alto nível. Que aí entra o flow, entra um estado microcalibrado, onde existe uma perfeita troca, uma harmonia, uma sinergia, por assim dizer, entre o campo da comunicação expressiva e da comunicação receptiva. Então, eu falo aquilo que eu preciso falar, que faz sentido pro outro, mas ao mesmo tempo eu me certifico que ele tá entendendo, ou seja, eu tô prestando atenção, eu tô observando a comunicação, e vai rolando essa troca. É uma grande sintonia. E aí, com isso, a gente entende os pilares da comunicação. Uma vez que existem esses dois canais que geram esses três estados, como na prática, aí entram as habilidades. Aí a gente sai do campo mental e a gente entra nas habilidades. Então, quais são as habilidades? São diversas. A gente tem desde a parte não verbal, a parte verbal, a gente tem a parte cinésica, que é o que muita gente chama de linguagem corporal, o uso do corpo. A gente tem a paralinguagem, que é o uso de voz. A gente tem, na parte verbal, oratória. A gente tem controle de frame. A gente tem assertividade. Então, e dentro desses campos, dentro, por exemplo, da parte da linguagem corporal da cinésica, a gente tem postura, a gente tem a movimentação, gesticulação de braços, de mãos, a maneira como você anda, posições de cabeça, né? A gente vai ter contato visual, a gente vai ter expressão facial, fisicalidade, o poder de tocar uma pessoa, de que maneira que se toca uma pessoa, como que se escala uma fisicalidade com alguém pra que fique mais confortável, pra que você consiga ali ter mais carisma, consiga transmitir mais emoções, receber mais, cativar mais emoções também das outras pessoas. Então, assim, cada um desses campos tem muitas coisas. E aí, por que eu tô abrindo um pouco disso? Porque é no livro da Maestria Social que vocês vão ter esse guia. Esse é o ponto mais importante. Quando a gente fala sobre inteligência social, isso não é só no Brasil, tá? Isso é no mundo. Os livros de inteligência social, eles costumam ser muito técnicos. Eles costumam ser muito efeitos de pesquisa. Assim como a gente tem, por exemplo, os livros de inteligência emocional também, né? Que muitas vezes são livros muito pesados, são livros com muita pesquisa, com muito estudo, e eles muitas vezes acabam faltando um pouco do aspecto prático, de uma visão geral da coisa. Como que eu entendo quais são todas as habilidades que estão dentro da inteligência social? Como que eu entendo as principais regras, as principais leis da inteligência social? Falta um mapa, né? Falta um guia. E eu senti muita falta disso ao longo dos últimos 14 anos. Então, uma das principais propostas, na verdade, do livro da Maestria Social é trazer esse guia pra vocês. É trazer uma coisa completa onde você conheça todas as ferramentas. Ah, vamos falar de comunicação? Todas as ferramentas de comunicação. Vamos falar de relacionamento? A gente vai entender todos os estados, os pilares, os tipos de relacionamento, os tipos de círculos sociais, qual a diferença de networking pra paquera, qual a diferença de uma amizade pra uma relação com uma família. Eu posso ter a mesma postura em todos, a mesma comunicação em todos. Então, assim, tudo, tá? É uma proposta muito ousada, obviamente, mas a ideia é essa, tá? A ideia é trazer pra vocês um guia completo que realmente consiga condensar tudo que você precisa entender pra ir do zero, pra quem possivelmente não entende absolutamente nada sobre inteligência social ou entende um pouquinho ou entende bastante até o caminho da maestria social, tá? Tá fazendo sentido pra vocês até aqui? Tá ficando claro? Principalmente galera que tá com a câmera aí que pode fazer um joia. Galera que tá no chat aí pode mandar um sim também. Boa, maravilha. Maravilha. Quem não tá com a câmera ligada, convido vocês a estar, mas quem não tiver por qualquer motivo aí que for, vocês podem usar o chat que tá nesse canto aqui, ó, tá? Inferior esquerdo de vocês aí, tá bom? E a câmera vocês ativam e desativam quando quiserem também. E aí se vocês ativarem, eu consigo ver vocês, tá? Com certeza vai ter volume 2, 3. É possível, né? Pois é, exatamente, tá? Mas então assim, pessoal, de desenvolver habilidades sociais e como isso pode na prática impactar e muito positivamente a sua própria vida e a vida das pessoas que você se relaciona. Seus familiares, seus clientes, seus colegas de trabalho, seu chefe, etc. Como que você gera influência, tá? Na vida de todas essas pessoas. Essa é a grande proposta. Então por isso que eu dei pro livro Maestria Social a ideia de como atrair, conquistar e influenciar pessoas. Porque se você pega esses três principais pilares, na comunicação é onde existe a atração. Quando você comunica, você gera estímulos, pessoas observam, ouvem, vêm e se sentem ou não atraídas por você. No campo do relacionamento, avançando pro segundo pilar, é onde você conquista pessoas. É quando você sai de uma mera interação, uma coisa, uma troca rápida, uma coisa que não teve ali, uma conexão, pra, de fato, se conectar e trazer as pessoas pra sua vida. E no campo da influência, que aí é um pouquinho mais ousado, a gente tem ainda a persuasão, que é o terceiro pilar. Então no pilar da persuasão, a gente convence pessoas e dali a gente tá pronto, então, pra atuar e atingir com influência na vida das pessoas. Inclusive tem um corte aí que no Instagram ele tá com, acho que ele passou de um milhão e meio de views, foi um dos primeiros vídeos virais que a gente teve nessa nova onda de produção de conteúdo. E eu começo o vídeo falando basicamente o seguinte, diga-me com quem você anda e eu te mostro o seu futuro. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer sobre poder de influência. Isso quer dizer sobre o quanto você influencia na vida das pessoas que estão ao seu redor e o quanto você, obviamente, é influenciado também pelas pessoas que estão na sua vida. É uma troca, tá? É uma via de mão dupla. Você influencia... Ah, você é a média das pessoas que você mais convive. E as pessoas que você mais convive também são a média. Então você faz média pra essas pessoas e elas fazem média pra você. É uma troca, tá? E aí entra o grande poder, o poder final, na verdade, do inteligente social não é atrair pessoas, não é conquistar pessoas e não é convencer pessoas, tá? Isso são os três primeiros pilares. Mas a combinação de tudo isso, como você chega na maestria social, se você puder levar alguma coisa de mais especial de hoje aqui, é como eu me torno uma pessoa influente. como eu exerço influência na vida das pessoas ao meu redor. Se você fizer isso, você vai se tornar uma pessoa extremamente bem-sucedida em todos os sentidos. Profissionalmente, socialmente, no campo afetivo, no campo familiar. Se você tiver o poder de influência, automaticamente você já atraiu, conquistou e convenceu essas pessoas. Você automaticamente já se tornou magneticamente atraente para essas pessoas. Você automaticamente já é admirado, já é respeitado e já tem confiança dessa pessoa sobre você, que são pilares fundamentais para relacionamento. Não existe relacionamento sem admiração, sem respeito e sem confiança. Uma pessoa influente tem esses três pontos muito claros na vida de qualquer pessoa ao redor delas. Certo? E aí, a gente entra com a outra proposta, que é desvendar os jogos sociais que governam o mundo para você desbloquear o poder da influência. Então, quando você entende a importância da inteligência social, você tem uma quebra de paradigma e você entende que de todos os sistemas que existem no mundo, existe o sistema educacional, existe o sistema corporativo, existem corridas na vida de jogos diferentes da vida. Você fica 11 anos ali na escola, no colégio, jogando um jogo onde você tem ali regras, onde você tem que estudar, onde você tem que ter um número X de presença, onde você tem que ter uma performance de nota, senão você reprova e você volta para o mesmo lugar. É exatamente igual um jogo, cara. Seu personagenzinho morreu, ele volta para o começo até ele passar de fase. Então, a vida, ela vai tendo fases. Aí você tem a fase universitária, você tem ali a parte profissional. Então, existem sistemas e jogos que vão sendo imputados na nossa vida. Quando você percebe que existem jogos sociais e que esses jogos sociais, esses jogos de poder governam o mundo, você entende, cara, eu preciso urgentemente desenvolver habilidades sociais. Eu preciso urgentemente trabalhar minha inteligência social. E se tem uma coisa que me deixa absurdamente maluco, turma, presta atenção no que eu falo para vocês. Faz 14 anos que eu estudo inteligência social, há 7 anos eu trabalho com isso e todos os dias, todos os dias, eu aprendo alguma coisa sobre relacionamento. Todos os dias, eu aprendo alguma coisa sobre lidar com pessoas. Todos os dias. eu estou muito longe de achar que eu cheguei no ponto final disso. Então, o que acontece? A gente passa, às vezes, 11 anos estudando uma determinada coisa técnica. Às vezes, 20, 30, 40 anos dentro de uma mesma área. Às vezes, a pessoa é programadora e ela vai passar a vida inteira 40 anos estudando código de programação. E, às vezes, o ser humano não se presta a estudar sobre pessoas. A gente convive com pessoas todos os dias. Você nasce porque pessoas te colocaram no mundo. Você sobrevive porque pessoas te alimentam. Você vive, cresce e tem uma vida digna porque alguém te ensinou a falar um idioma, porque alguém te ensinou coisas básicas. E você vai chegando num certo momento da vida e deixa de entender, deixa de perceber a importância de estudar sobre pessoas. E isso é muito maluco. Então, a minha proposta, uma das minhas missões, na verdade, com inteligência social, é despertar isso na cabeça das pessoas. É falar, cara, isso não é uma coisa que você nasce sabendo. Você não nasce sabendo. Ah, não, o homem, ele nasce sabendo como chegar numa mulher. Não, ele não nasce. Ah, não, o profissional, ele tem que saber, ele já sabe como chegar numa entrevista de emprego e se portar. Não, ele não sabe. Ele acha que ele sabe e se ele for soberbo, ele sempre vai ter dificuldades por achar que ele sabe uma coisa que, na verdade, ele poderia saber muito mais. Então, eu estudando isso há 14 anos e trabalhando com isso há 7 anos, eu vejo que eu sei sim muitas coisas, por isso que eu estou escrevendo um livro, mas eu tenho muitas outras coisas para aprender e o dia a dia, o convívio, ele mostra várias lições e vários aprendizados. Muitos dos vídeos que eu gravo para vocês, pessoal, eu estou gravando para mim mesmo. tem muitas coisas que eu coloco, tem muitas lições, reflexões, enfim, contextos e tal que eu estou falando para mim, porque os meus ouvidos, eles são os mais próximos da minha boca. Então, ninguém vai me ouvir mais na vida do que eu mesmo. Tudo que eu falar, eu estou automaticamente ouvindo. E isso já também é inteligência social, tá? Está fazendo sentido? Agora a gente está entendendo novidades aqui, hein? Agora, para quem já me conhece há 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 anos, sei lá quanto tempo que vocês me conhecem, a gente está entrando em coisas novas aqui. Sim ou não? Sim? 4? 4, Johnny? Boa. 4 anos já está me aturando há um tempinho. 5, Henrique? Porra. Vocês são guerreiros. Vocês são guerreiros. Parabéns. Tá? Então, assim, é óbvio que ter essa percepção mudou completamente a minha vida. Eu não quero usar muito desse espaço aqui para ficar entrando em pontos pessoais, porque o meu trabalho aqui é influenciar vocês e gerar uma transformação na vida de vocês. Mas é óbvio que por admiração, por empatia, por conexão, quando eu uso um exemplo da minha vida pessoal, isso também gera algum tipo de influência, isso exerce alguma mudança na vida de vocês. Então, o que eu posso falar para vocês é que até o ano de 2016, onde eu tinha ali meus 24 anos, por mais que eu fosse, sim, um cara inteligente, um cara com habilidades, eu falava inglês, eu falava espanhol, enfim, eu tinha várias experiências legais, várias coisas legais. Na prática, eu não era uma pessoa bem sucedida. Por que eu não era uma pessoa bem sucedida? Porque eu não ganhava muito dinheiro? Também, não é só por isso. O dinheiro, ele é uma métrica de sucesso, não é a única e não é a mais importante, mas é uma das. Então, ali aos 24 anos, eu olhei para mim e falei, cara, eu sou um cara inteligente, pô, eu sou um cara inteligente, eu sou um cara desenrolado, eu sou um cara que se comunica bem, porque eu já estava há sete anos estudando isso, eu comecei a estudar inteligência social em 2009. Então, em 2016, eu refleti, eu falei, cara, por que eu ainda não me tornei um cara bem sucedido? Por que eu não tenho liberdade financeira? Por que eu não tenho liberdade de tempo? Por que eu vou para um trabalho que muitas vezes eu não gosto de estar ali? Por que eu não estou fazendo a diferença na vida das pessoas? Eu comecei a ter esses questionamentos e aí foi o trabalho da inteligência social que desbloqueou isso na minha vida. Quando eu comecei a minha empresa, eu percebi o quanto eu saí na frente de novos empreendedores, de pessoas que estão começando um negócio, talvez muitos de vocês aqui estão começando ou querem começar um negócio. Às vezes um negócio, eu não estou falando de uma mega empresa, uma mega operação, eu estou falando de você ser dono da sua própria vida, de você ser seu chefe, de você ser um profissional liberal, de você, enfim, fazer aquilo que você quer da sua vida e tal. E quando eu fui fazer isso, eu jamais imaginei que a gente ia chegar no nível que a gente chegou, na complexidade que a gente chegou, eu só queria também fazer alguma coisa e me sentir livre para a minha vida. mas eu percebi o quanto eu estava na frente de pessoas novas por embora não ter muito conhecimento técnico de nada, embora naquele momento eu não tinha quase nenhuma formação, eu não tinha me formado em uma faculdade, eu não tinha vários conhecimentos técnicos que o sistema corporativo diz para você que é importante, para você ter dinheiro e ter uma carreira de sucesso, mas eu tinha sete anos de teoria e de prática de uma coisa que muda completamente a vida das pessoas. Eu tinha milhares de horas de comunicação no meu trabalho. Aos 17 anos de idade eu já dava aula de inglês para jovens mais ou menos da minha idade, então aos 17 anos eu já tinha a obrigação de liderar 20, 30 pessoas dentro de uma sala de aula que em tese tinham mais ou menos o mesmo poder hierárquico comeu. Eu só tinha um paletó e uma posição de professor, mas na prática liderança é influência, liderança não é hierarquia, não é você mandar, não é você dar uma ordem, mas é você gerar influência. Então eu percebi que essas milhares de horas que eu tinha com trabalhos do tipo dar aula por muitos anos, do tipo área comercial, fazendo vendas, enfim, tudo aquilo que eu usei de comunicação, de desenvolvimento, todas as vezes que eu me expus na música, quando eu tive banda, tudo aquilo que me fez botar a cara e me comunicar e entrar pra esse campo fizeram a diferença quando eu fui começar meu negócio. E hoje eu vejo que muita gente quando vai começar um negócio tem muito conhecimento técnico, a pessoa fez inúmeros cursos, a pessoa estudou inúmeras coisas, ela manja absurdamente daquilo que ela faz, só que ela não consegue abrir uma porta, ela não consegue abrir uma porta, ela não consegue fazer um networking, ela não consegue prospectar um cliente, ela não consegue entrar numa reunião e se sentir segura, confortável, confiante pra saber que dali vai sair alguma coisa maior. Ela não consegue muitas vezes se posicionar em ambientes básicos como dentro da casa dela, como na igreja que ela frequenta, como no barzinho que ela gosta de ir, tá? E isso é uma coisa intangível que muda completamente a nossa vida. Então eu vejo que por mais que eu não tivesse conhecimento técnico, formação, ensino superior e etc, a gente começou a empresa em maio de 2016 e em abril de 2019, depois de 3 anos, eu já tava me tornando milionário com o meu primeiro negócio e dali pra frente foi só expandindo e crescendo e maior poder de influência e mais pessoas impactadas e mais seguidores e mais alunos e mais e mais e mais e mais tudo por conta da inteligência social. Então essa é a coisa mais importante que eu tenho pra falar pra vocês. Muitos de vocês estão aqui, me conhecem há 5 anos, há 3 anos, há 7 anos e já sabem disso, mas muitas pessoas chegaram esse ano, chegaram há 1 mês, há 2 meses, há 3 meses e talvez não tenham entendido ainda, ou mesmo pra quem tá aqui há muito tempo, mas talvez não teve ainda o resultado que gostaria, talvez ainda esteja faltando girar alguma chave ou cair alguma ficha sobre o quão importante é estudar, e quando eu falo estudar não é só teoria, tá? É aplicação prática sobre inteligência social, tá? Então eu não me canso de falar sobre o quão importante é desenvolver habilidades sociais pra você de fato ter uma transformação de vida, pra você de fato, cara, na coisa mais boba que seja, do tipo, você vai pra uma entrevista de emprego, mas quando você tem inteligência social, às vezes você não vai pra uma entrevista de emprego, você não precisa de uma entrevista de emprego, porque você tem networking e você corta por fora, às vezes você não é o mais qualificado, às vezes você não é a pessoa mais... E quantas vezes na vida você tá nessa posição de ver alguém passar, ultrapassar você e você olha e fala, cara, mas eu tinha mais preparo, mas eu tinha mais capacidade, mas eu tinha mais habilidade, por que que essa pessoa chegou lá e eu não? E vocês nem sabem, mas muito provavelmente foi algum contexto social, foi alguma conquista social que colocou ela naquela posição que talvez você não tenha alcançado. Então, toda a minha carreira no mundo corporativo, eu nunca precisei de entrevista, de processo seletivo de entrevista de emprego. Tudo que eu precisei foi de um papo e você tá dentro. Por quê? Porque eu tinha que ir, eu tinha quem indicasse, eu tinha networking, eu tinha sempre boas relações, eu saía de uma escola já indo com um emprego melhor e garantido pra uma outra escola. Por quê? Porque por onde eu passava, eu deixava uma marca, eu deixava alguma coisa, eu disse, esse cara é bom, esse moleque é diferente. E aí você vai subindo, 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 e isso serve pra quem tem carreira em mundo corporativo, isso serve pra quem quer ser um autônomo, isso serve pra quem quer ser um empreendedor, isso serve pra quem quer ser um multi-empresário com um negócio, com centenas de pessoas dentro do contexto, tá? Alguém perguntou, e o que é, e o que seria essa inteligência social? É uma inteligência. A gente tem inteligências múltiplas, ninguém é burro. Alguns de nós tem mais facilidade linguística, alguns de nós tem inteligência motora, existe um conceito chave de um autor que se chama Howard Garner, se eu não me engano agora, tá? Se eu não me engano é Howard Garner o nome dele. E ele fala sobre as sete principais inteligências. Então o que que ele fala? Que o mundo é composto por pessoas que entendem naturalmente por aptidões, tá? Facilidades, por assim dizer, desde muito cedo a ir mais por um caminho ou ir pra outro caminho. E isso deixa a vida mais fácil e isso deixa a vida mais difícil. Você vai colocar ali trinta crianças numa sala de aula pra aprender piano e você vai ver que vinte, vinte e cinco vão ter um nível de desenvolvimento ok, você vai ver que duas, três não vão querer de maneira alguma aquilo, vão ter objeção, vão ter rejeição sobre aquilo e em algum momento vão sair e você vai perceber sempre uma ou duas ou três que vão se sobressair do resto da galera. O que que isso significa? Isso significa que muitas vezes ela tem uma inteligência, uma aptidão pra aquilo maior e obviamente ela tem merecimento porque talvez ela tem mais prática, talvez ela tem mais disciplina, talvez ela treinou mais, talvez ela fez mais alguma coisa do que outras pessoas. Mas esse é o ponto, inteligência social é uma das inteligências, é basicamente isso, tá na nossa mente e é nada mais e nada menos do que a arte de conquistar pessoas, nada mais e nada menos do que a habilidade de você entregar o seu melhor pra alguém e extrair o melhor de alguém dentro de uma relação ou dentro de uma interação que seja, dentro de cinco minutos, dentro de uma aula de uma hora. A minha missão aqui é como que eu faço pra em uma hora entregar o melhor que eu tenho pra essa pessoa que tá me assistindo e de alguma maneira, nem que seja pela linguagem corporal dela, nem que seja lendo a interação dela no chat ou o que quer que seja, extrair o melhor dela pra mim e ter uma troca, uma troca de valor. Eu saio daqui melhor, você sai daqui melhor. Eu saio aprendendo alguma coisa, você sai aprendendo alguma coisa. E aí a gente vai ganhando pontinhos e se desenvolvendo na vida, tá? Então pra quem não entende inteligência social, é um pouco amplo, né? Não é uma coisa que a gente consiga definir tão facilmente assim, mas ela tá mais ou menos em volta disso, tá? Então acho que isso deixa bem claro. E aí como eu tava falando pra vocês, eu gosto de trazer um pouco de história e eu não sei vocês, eu vou jogar pra vocês e a gente pode chegar nessa conclusão junto. Mas eu já li pelo menos uns 300 livros na minha vida. E eu cheguei numa sensação de que um livro muito bom, eu tô falando de um livro que você quer devorar, aquele livro que você vai deixar de cabeceira de cama, não tô falando daquele livro que você compra e deixa jogado, não tô falando daquele livro que você compra, dá uma folheada nele, tipo, dá uma olhada por cima e fala que você leu, todos nós já fizemos isso, tá tudo bem, mas tem aqueles livros que são bíblia pra você, tem aquele livro que é uma base, que é um guia, aquele livro que você a cada um, dois, três anos revisita ele. Esse tipo de livro, e pra muitos de vocês pode ser a própria bíblia, pra muitos de vocês pode ser um livro de Napoleon Hill, pra muitos de vocês pode ser um Harry Potter, não me importa, tá? Mas esses livros, na minha opinião, eles têm três principais chaves, tá? Que fazem isso acontecer. O primeiro deles é a história. O primeiro deles é você entrar dentro de um universo e você mergulhar naquilo. Imersão dentro de um livro, você se ver dentro daquela história. Então eu acho importante eu refletir comigo mesmo se eu deixaria um livro técnico ou se eu traria histórias pra dentro desse livro. E eu falei, cara, eu tenho que trazer histórias pra dentro desse livro, porque isso vai fazer toda a diferença, vai fazer a pessoa emergir, se colocar naquela situação comigo e adaptar pra vida dela. Então, na minha opinião, a primeira coisa que um livro foda, aquele livro que você vai consumir e vai mudar a sua vida tem que ter, são histórias. O segundo, sem dúvida alguma, ele tem que ter conceitos. Ele tem que ter leis, regras, algo nessa linha. Por isso que livros como, sei lá, as 48 Leis do Poder, as 7 Habilidades das Pessoas Altamente Eficadas, existem números ali, porque, na verdade, a ideia é te passar um conceito que você tenha ali um número de princípios, de regras, de, enfim, leis, como quer que chame, que você vai seguir para ter aquela mudança de vida. Cara, se eu aplicar essas 48 Leis, se eu aplicar essas 7 Habilidades, se eu aplicar esses 15 princípios na minha vida, a minha vida vai mudar e você acredita naquilo. Então, eu tô trazendo pra dentro desse livro vários princípios. A gente vai ter as 21 Leis da Inteligência Social, a gente vai ter as 15 Habilidades, 15 principais ferramentas de comunicação, a gente vai ter os 30 principais erros básicos da comunicação, a gente vai ter os 5 Círculos Sociais, a gente vai ter os 21 gatilhos principais de persuasão. Então, eu vou trazer dentro desse livro muitos princípios, porque eu acredito que é esse conjunto de leis, de normas, que faz com que você se baseie numa situação e tenha uma transformação. E o terceiro ponto, que na minha opinião é fundamental, é ter aplicação prática, é ter exercícios, é ter desafios, é ter alguma coisa que te faça, que te facilite, te incentive o contexto de aplicação prática. Então, esses 3 princípios, eles estão completamente dentro desse livro. A gente tem história, a gente tem conceitos e a gente tem aplicação e exercícios. Por isso que eu tô misturando as duas coisas aqui, por isso que eu tô falando um pouco, contando algumas histórias e aí eu trago alguns conceitos. Aí eu trago algumas histórias e trago alguns conceitos. A minha ideia é fazer esse jogo pra facilitar a sua digestão, pra que não seja um livro, por exemplo, como o próprio Inteligência Social do Daniel Goleman, que é o autor de Inteligência Emocional, que é um best-seller e tal, ele também, você vai ver um livro chamado Inteligência Social. Quando você entra no livro, ele é um livro de pesquisa, ele é um livro de muita ciência, tá? E ciência é muito importante, mas ciência sem arte fica difícil de digerir. Você tem que ser muito apaixonado por aquilo. E não é todo mundo que tá aqui que é apaixonado por Inteligência Social, que quer estudar tudo disso, quer saber tudo disso. Muitos de vocês estão aqui pra adquirir uma determinada habilidade, uma determinada inteligência que vai gerar uma mudança na sua vida. Não é a coisa mais importante da sua vida. Você só quer entender como que você aplica isso pra gerar uma mudança na sua vida. E é isso que eu procuro trazer, tá? Então, essa é um pouco da minha história, né? Do garoto que era em 2009. Tinha diversos problemas de comunicação, tinha diversos problemas de percepção de valor, me sentia extremamente rejeitado, tinha muita dificuldade de começar uma comunicação com pessoas em diversos cenários, tinha muita dificuldade com meninas, com mulheres, né? Eu tava ali 17 pra 18 anos olhando pro mundo social e vendo que todos os meus amigos tinham ali uma vida afetiva, tinham uma namoradinha, tinham uma vida talvez sexual ativa, etc. E eu era aquele cara rejeitadão, que não tinha nenhuma experiência, que não se imaginava se desenvolvendo socialmente, tendo um círculo social. Eu ficava muito numa linha de, cara, por que que tem uma festa no colégio e eu nunca sou chamado? Por que que meus amigos têm uma namorada e todos eles voltam no final de semana cheio de histórias pra contar e eu não volto? Então, naquele momento, ainda como adolescente indo pra vida de um homem, aqueles eram os meus problemas sociais. Mas, dependendo da fase que você tá de vida, seus problemas sociais são outros. Às vezes você pensa, cara, por que que quando eu chego numa reunião eu tremo na barra, né? Eu fico parecendo um bambu ali. Por que que quando eu tenho que me posicionar no trabalho, eu gostaria de dar uma palestra, mas eu jamais imagino aguentar a pressão de subir num palco e falar, por exemplo, por que que eu chego numa entrevista de emprego e eu começo a suar frio e eu começo a ver que eu tenho muita coisa pra falar, mas eu travo e uma pessoa menos preparada do que eu vai lá e passa na minha frente. Por que que tem pessoas que começam a produzir conteúdo na internet em três meses, em seis meses, em um ano, esse cara tá estourado, tá gigante, tá viralizando e eu fico ali todo dia tentando postar meu conteúdo e não muda nada na minha vida? Por que que no meu trabalho eu não sou respeitado? Por que que na minha família as pessoas pisam, passam por cima de mim? Então cada um de nós vai ter um ou alguns problemas sociais que às vezes a gente não entende o que é que pode resolver esses problemas sociais. E é aí que eu falo pra vocês, é o desenvolvimento de inteligência social, é desenvolver habilidades sociais e trabalhar pra chegar na maestria social. Isso vai resolver a vida de vocês. Eu vou contar uma história pra vocês, que é uma história que eu absolutamente nunca contei na internet. Presta muita atenção no que eu vou falar pra vocês, eu nunca contei essa história na internet. Não é uma história da social, não é uma história de quem me conhece há muito tempo, sabe, acompanha. Eu nunca contei essa história na internet, muito menos ao vivo. E ela vai estar no livro e eu quero contar pra vocês muito rapidamente, em primeira mão, o que o poder da inteligência social me trouxe, me fez desenvolver e mudou na minha vida. Uma das milhares de coisas, tá? Em 2020, eu tomei a decisão de me tornar aluno de um cara chamado Jordan Belfort. Alguns de vocês conhecem, outros de vocês não. Quem não conhece, vai conhecer como o Lobo de Wall Street. O verdadeiro Lobo de Wall Street que inspirou o filme e tudo mais, o DiCaprio e etc. Em 2020, eu tomei essa decisão, tá? De me tornar aluno dele. Primeiro, eu me tornei aluno de um programa de vendas dele. Depois, eu me tornei aluno de uma mentoria em grupo. E em um determinado momento, eu tomei a decisão, um investimento extremamente ousado, de fazer uma mentoria presencial com ele. Essa mentoria custava 10 mil dólares a hora da mentoria. Ou seja, algo mais ou menos uma realidade de 50, 55 mil reais hoje, mais ou menos. Não sei exatamente como está o dólar, mas mais ou menos 50 mil reais a hora de mentoria desse cara. Obviamente que ele gerou um impacto muito grande na minha vida para eu tomar esse nível de decisão. É uma coisa que eu pensei muito, avaliei muito, independente de quanto eu estivesse fazendo de grana na época, 50 mil reais é dinheiro para um caralho. E eu sabia disso e eu tomei essa decisão. Quando eu fui para essa mentoria, o que acontece? Na prática, vamos começar primeiro pelo contexto de como eu fui parar nessa mentoria. Essa mentoria não era para qualquer um. Essa mentoria era para algumas pessoas muito específicas. O Jordan estava vindo para o Brasil para participar, para participar não, para tirar férias, para passar o Réveillon no Rio de Janeiro, enfim, para curtir. E ele aproveitou juntar o útil ao agradável, quando você ama o que você faz, quando você trabalha com algo que você ama, você consegue colocar um pouquinho de trabalho sem você sair do teu estado de paz, de relaxamento, etc. Então ele decidiu abrir, se eu não me engano, foram duas sessões, dois dias de sessão, mais ou menos umas três, quatro horas ali de manhã, no meio das férias dele. O assessor do Jordan já era um cara que me admirava muito. Por quê? Porque quando eu entrei nos programas dele ali, eu me destaquei. Eu já era uma pessoa pública, estava crescendo, um cara que se comunica muito bem. Então assim, quando você tem inteligência social, você se destaca, você se torna uma pessoa destacada. Em qualquer ambiente, no seu ambiente de trabalho, as pessoas vão te reconhecer. No seu ambiente de lazer, as pessoas vão te reconhecer. Na sua igreja, no seu centro espírita, onde quer que seja, as pessoas vão saber quem você é. Elas vão saber seu nome, elas vão saber quem você é, o que você faz, você gera esse nível de magnetismo, de atração e de influência. Então eu me destaquei ali no meio daquele contexto. E aí esse assessor dele me mandou uma mensagem e falou, cara, quero a gente contar uma novidade muito especial. O Jordan está indo para o Brasil, ele está abrindo algumas pouquíssimas vagas para poder ter um encontro presencial com alguns alunos importantes, para poder gerar uma mudança na vida dessa galera. E eu queria muito te convidar, porque eu acredito que vai ser muito, muito importante para você, ele gosta de você, não sei o que, ele gosta do seu trabalho, ele conhece as coisas aí da paquera, aí do PUA, de não sei o que e tal. Cara, foram várias coisas interessantes assim que eu fui descobrindo e eu falei, cara, eu quero fazer essa mentoria, tá? Beleza, quero fazer essa mentoria e tal, ok. Só que eu estava num momento ali de negócio muito complexo. Eu estava encerrando uma empresa com um posicionamento onde me tornei o maior do mercado naquele momento, para ir para um outro posicionamento de uma coisa muito mais ousada e muito mais ampla, enquanto eu tocava uma outra empresa que não tinha absolutamente nada a ver com o meu métier, que era uma coisa de investimento, que o meu papel dentro daquele contexto era o papel de networking, de comercial. Então eu estava cheio de coisas para fazer e eu fiquei pensando, cara, como que eu vou fazer para que isso tenha um ganho, uma mudança na minha vida? Ok. Decidi fazer a mentoria, decidi ter esse encontro presencial com ele. Perguntei, dei uma, como toda pessoa muito comunicativa, você sempre testa, você calibra, você tenta conquistar coisas novas, você é ousado, ousadia faz parte de uma pessoa comunicativa e expressiva. E eu fui ousado e falei, cara, eu gostaria de entrevistar o Jordan, eu gostaria de bater um papo com ele para o meu canal no YouTube. Ele falou, cara, o Jordan não dá entrevista. Enfim, acho que ele nunca deu entrevista para um brasileiro, na verdade, ele não quer nada de imprensa, etc. Eu falei, não, mas não é nessa linha, eu quero bater um papo com ele sobre coisas da mentoria e a gente documenta e grava. Ele falou, beleza, vou ver com o Jordan se ele quer fazer, se ele topa fazer. Cara, no dia seguinte ele me respondeu, ele falou, cara, o Jordan não topou. A única coisa que eu preciso saber é quais são mais ou menos as perguntas que você quer fazer para ele, para você não colocar, óbvio que eu confio em você, só para ter certeza que você não vai colocar ele em nenhuma posição ou em alguma coisa. Cara, perfeito, vou te falar mais ou menos o que eu pensei e tal. Cara, combinamos de fazer a nossa gravação. Eu falei, porra, não acredito, eu consegui uma parada assim que tipo, não tem nem preço para isso, não tem como pagar isso e o cara topou fazer. Ok, beleza. Cara, dois dias antes da mentoria, prestem muita atenção nisso, dois dias antes da mentoria, um parceiro de negócio meu me mandou uma mensagem e falou, cara, eu estou sabendo desse ano, a gente fez maior barulho, né? Quando eu conquistei essa parada toda de fazer a mentoria com ele e tal, eu fiz um sorteio no Brasil de um livro autografado por ele, a parada deu tipo 10 mil comentários na época e tal, foi maior doideira, a gente fez um puta way legal pra caramba e me posicionei bastante em cima disso porque a gente tem que aproveitar as possibilidades da vida se posicionar, meter a cara sem medo, inteligência social é você meter a cara sem medo. Aí fizemos um barulho e tal, aí um parceiro de negócios meu, desse outro negócio que eu falei pra vocês, eu estava no meio dessa parada, ele virou e falou, cara, eu vi que o Jordan vem pro Brasil, a gente tem um negócio de investimento, a gente tem uma empresa de investimento e ele é um monstro, obviamente, do mundo dos investimentos, né? Ele foi da pior coisa que você pode fazer possível, ele foi preso por coisas erradas de mercado financeiro a entender e conhecer absolutamente tudo sobre o mercado financeiro e eu gostaria de entrar nessa mentoria. Aí eu falei, cara, não é tão fácil, não é tão simples, né? Essa mentoria é pra quem ele conhece, é pra quem ele tem ali uma familiaridade e tudo mais e tal, mas eu vou tentar, eu vou trocar uma ideia e tal, aí lá vou eu de novo, dá mais uma piruada, lá vou eu de novo, ousar tentar alguma outra coisa. Aí eu coloquei um contexto, falei, cara, tem uma situação assim, onde tem um parceiro meu de negócios, tem uma coisa que a gente está começando a desenvolver e tudo mais, e ele gostaria de participar e tal, o que a gente pode fazer? Aí ele falou, cara, eles têm a grana pra pagar e tal, mas eu falei, não, tem a grana pra pagar, a gente pode aumentar o tempo de mentoria, eu faço a minha primeira mentoria das minhas coisas e depois eu trago eles pra dentro e tudo mais e tal. Ele falou, cara, você tem certeza que é legal, tá dentro do contexto e tal, vale a pena? Eu falei, pô, eu tenho certeza, eu confio nos caras e tal, tudo mais, tá bom, beleza. Preste atenção nisso, pessoal. Ele topou, de novo, ele topou, coisas que ele nunca tinha visto na vida, totalmente fora daquilo que ele tinha combinado de fazer. Beleza, vou entregar essa segunda sessão de mentoria pra esses caras que estão com você, porque eles estão vindo do teu network, estão vindo contigo. Tá bom, beleza. Cara, chegamos lá pra mentoria, coisa mais descontraída da face da terra, o cara tem uma energia altíssima, o cara, ele é líder pro natureza, ele vai desenvolvendo, vai desenrolando, aí eu já falei de uma pessoa que a gente conhece em comum, aí ele já falou de uma outra pessoa que a gente conhece em comum, e aí fomos batendo papo, quebrando gelo, tal, tudo mais, beleza. Entramos na mentoria. Aí entrou a minha parte da minha temática da mentoria, que era muito sobre a transição que eu tava fazendo, né, do maior nome do mercado de paquera, de relacionamento, pra uma outra coisa mais voltada pra business, pra networking, uma coisa que fosse pra todo mundo, pra homens, pra mulheres, pra, enfim, independente do momento de vida que a pessoa tivesse, e aí eu fiquei recebendo uma série de orientações, né, sobre isso e tal, ele adorou a ideia, curtiu pra caramba, a gente falou de um monte de coisa, no final da mentoria, a gente falou sobre ele participar de um evento presencial aqui no Brasil, junto com a Eduz, que na época eu atuava como embaixador da Eduz e tal, cara, perfeito, maravilha. Aí a gente ia fazer a gravação, só que aí tinha a segunda sessão. Ok, aí, pô, vamos pra segunda sessão, então, eu faço, finalizo a mentoria, aí eu só desço lá pro espaço do auditório pra gravar contigo e depois eu vou embora, vamos sair e tal, perfeito. Cara, entrou, entraram os parceiros de negócio dessa segunda mentoria, sentaram na mesa, a postura do Jordan mudou na hora. Cara, totalmente aberto, fala pra caramba, confeite, ele já deu uma recuada, entrou num estado analítico absurdo, eu falei, caralho, velho, o cara, tipo, ele domina muito as habilidades sociais, é um absurdo, tipo, o cara é o melhor vendedor do mundo, parece que é o melhor comunicador do mundo e agora o cara tá, tipo, na posição de Sherlock Holmes, totalmente ao contrário, fazendo uma leitura da situação, analisando os caras, ok. Aí eles começaram a falar sobre o negócio, começaram a falar, começaram a vender ideia, tudo mais, e aí ele começou a dar no meio, era só paulado, era só, mas como é que é isso aqui? Isso aqui, como que você vai responder? Como é que você vai fazer tal coisa? Tipo, pressionando com um monte de perguntas, os caras, eu falei, velho, que tá acontecendo? Eu não entendi nada, assim, óbvio, porque ele numa posição de intermediador entre os caras que eu conheço, entre o meu mentor e tal, foi uma merda a mentoria, sério, galera, foi uma bosta, foi uma bosta, eu não entendi nada, tipo, ele ficou totalmente averso à situação, não quis dar muitas respostas, não ajudou muitas coisas, não quis fazer nada com os caras, não quis gravar vídeo, não quis fazer quase nada com os caras e tal, ok, beleza. Acabou a mentoria, a gente desceu pra gravar, aí de novo ele já mudou completamente, aí a energia já alta de novo, já sentou pra gente conversar, já começou a falar, não sei o que, ó, só não demora muito, tem que almoçar e tal, etc, beleza. Aí, cara, sentamos pra gravar, fizemos a entrevista, acho que vocês, talvez já tenham visto esse vídeo, ele tá no meu canal do YouTube, tem uma parte dele no meu Instagram e tal, foi muito maneiro, foi uma das coisas mais divertidas que eu já fiz como produtor de conteúdo na minha vida, foi um conteúdo muito legal que a gente fez, no meio do vídeo ele fala várias coisas, do tipo, cara, porque se eu tivesse um cara que nem você, quando eu era mais jovem, teria mudado a minha vida, não sei o que, foi uma percepção de valor absurda, assim, ele me colocou numa posição muito foda, né, e eu fiquei muito feliz por isso, ok, acabou a mentoria, aí os caras foram lá de novo insistir, pô, a gente pode gravar um vídeo não sei o que, ele falou, deixa eu falar uma coisa pra vocês, o que eu tô fazendo aqui com o Gustavo, é porque eu tenho uma relação pessoal com ele, eu não faço isso com qualquer pessoa, não me levem a mal, acertivo, acertivo, sem vírgula, sem rodeio, na lata, é assim, assado, acabou o ponto final, valeu, tchau, vazou, foi embora, beleza, pra mim, foi muito foda, mas pros caras, pagaram 50k, e eu vi que não valeu a pena, eu vi que ficou uma sensação assim, do tipo, cara, não era bem isso que a gente queria, tal, enfim, ok, vida que segue, a gente foi almoçar, tal, tudo mais, aí eu fui pegar os livros pra ele poder autografar, a gente ficou de se encontrar depois, tal, beleza, galera, chegou uma mensagem no WhatsApp, número, pessoal, do Jordan Belfort, eu não acreditei, cara, na hora que eu vi aquilo, eu falei, não é possível, eu tô com o poder de conexão muito sinistro, porque o cara, tipo, me chamou do número pessoal, até ali, sempre, número de trabalho, assessor no meio da parada, o cara é uma celebridade, etc, tal, aí ele me mandou uma mensagem no WhatsApp pessoal dele, falou, cara, tô indo pra praia agora, vou ficar, a gente tava hospedado no Copacabana Palace, né, ele falou, vou ficar na, tem tendas, né, na frente do Copacabana, você tem tendas específicas ali do hotel, vou ficar aqui na tenda tal, não sei o que, tá o horário, eu quero que você venha aqui pra gente trocar uma ideia, você vai passar aqui, tal, não sei o que, vai ter dois seguranças na porta, você entra aqui, a gente vai conversar, eu falei, cara, tô gigante, tô gigante, vou tomar, vou pegar a praia, um Jordan Belfort, tô no outro nível, falei, fechou, beleza, tal, aí cara, eu já fui, comprei uma puta garrafa de vinho, vinho argentino, porque a mina dele é argentina, já pensei em tudo, já fui pegando todos os nuances da parada pra gerar um puta valor, comprei uma puta caneta bonita pra ele poder autografar os livros, pra dar de presente a caneta pra ele, e tal, fiz todo um auê, beleza, aí deu o horário, os livros e tal, aí ele, pô, beleza, foi, me deu um abraço, agradeceu o vinho, não tô bebendo, não sei o que, mas tá bom, minha esposa bebe e tal, ok, pegou, autografou os livros, aí ele falou, senta aqui, cara, eu nunca esqueço da cena assim, ele me olhou no olho, como se fosse um gavião assim, uma parada, uma águia, me olhando no olho, ele falou, cara, qual que é a tua relação com esses caras? Assim, na lata, qual que é a tua relação com esses caras? Eu falei, cara, a gente tá começando a desenvolver um negócio, um parceiro de negócio, ele olhou pra mim e falou assim, sai fora desse negócio, só isso, sai fora desse negócio, essa conta não fecha, eu conheço absolutamente tudo do mercado financeiro, tudo do melhor, tudo do pior, eu já fiquei preso por enganar pessoas, por fazer coisas erradas, eu conheço todas as maneiras de driblar, cara, presta atenção no que eu tô te falando, sai fora desse negócio, você é uma pessoa pública, você tem um trabalho foda, você tem um nome a zelar, uma marca a zelar, e é isso aí, esses caras não querem nada de ti, eles só querem se aproveitar e usufruir situações exatamente iguais a essa, onde você colocou eles numa posição que eles sozinhos jamais conquistariam, sai fora dessa parada. cara, eu recebi aquilo assim, tipo, aquilo acabou com o meu Réveillon, sem brincadeira, isso era tipo dia 30 de dezembro, eu passei o Réveillon pensando, o que que tá acontecendo, porque assim, eu já tinha investido vários meses de trabalho nisso, foi uma situação, cara, eu coloquei os meus advogados, eu coloquei os meus contadores, eu coloquei as pessoas da máxima confiança minha, pra analisarem o negócio de cabo a rabo, todo mundo analisou, todo mundo deu a volta, todo mundo deu ok, todo mundo falou, pode ir, pode fazer, eu já tava envolvido na parada, e aí de repente eu tinha que dar um passo pra trás, e mudar completamente a minha posição, aí eu pensei, pensei, dei uma refletida, falei, cara, eu vou confiar, velho, eu vou confiar, ele foi muito, muito claro, ele foi muito duro, muito forte, e eu vou confiar na parada, aí eu comecei a estudar uma maneira, de me recuar daquilo, sem me comprometer, e foram meses, foram alguns dos meses mais difíceis da minha vida, o ano de 2021, profissionalmente falando, foi o mais difícil da minha vida de longe, e esse foi um contexto muito difícil, eu já tava totalmente envolvido, eu já tinha aberto a empresa, eu já tava fazendo várias coisas e tal, eu tive que ir me recuando, me retirando do negócio, pegando as pessoas próximas, que de alguma maneira eu tinha influenciado pra estarem ali, e ir recuando com essas pessoas, e tirando essas pessoas aos poucos, persuadindo e dissuadindo, pra que essa galera saísse e tal, cara, foram meses, meses, isso aconteceu em dezembro, pra janeiro de 2021, só pra outubro de 2021, eu consegui resolver por completo, essa situação, então foram meses muito desafiadores, resumo da ópera pessoal, saí, não me envolvi na parada, não entrei na parada a fundo, consegui resolver os problemas, etc e tal, um ano e meio depois, a parada cai absurdamente, de um jeito muito sinistro, de um jeito muito tipo, cara, polícia federal, investigação e não sei o que, e eu tipo, caramba, o cara salvou a minha vida, porque eu fui muito ingênuo, e assim, ingênuo não, porque eu coloquei advogado, eu coloquei contador, eu coloquei muita gente foda, pra analisar aquilo, mas eu fui ludibriado, eu fui enganado, um cara que estuda inteligência social naquela época, há 10 anos, há 12 anos, que acha que conhece pessoas pra caramba, que acha que lê pessoas pra caramba, e o cara simplesmente comeu a minha mente, e comeu a mente de muita gente do meu círculo social, e comeu a mente de muita gente do mercado de tal, e de N situações, e eu consegui sair, há tempo, de não me envolver, de não ter problemas, de ninguém que tava comigo naquele momento, ter problema, e aí cara, dois anos depois, a parada cai, e cai sinistramente, e um monte de gente que foi enganada, e tipo cara, papo de bilhão, situação sinistra, e aí eu falei, cara, eu preciso agradecer o Jordan, eu preciso agradecer o Jordan, por ter me livrado, talvez da maior treta, da minha vida profissionalmente falando, foi bizarro isso, tá, por que que eu tô contando essa história pra vocês, pra vocês entenderem, o poder da inteligência social, pra vocês entenderem que, a minha relação com o Jordan, poderia ser só a de um cliente, poderia ser só um cara, que entrou num treinamento dele, que entrou numa mentoria dele, que aprendeu no meio de uma galera, mas eu fui um pouco mais além, eu me conectei com o cara, e aí nisso, eu conquistei a possibilidade, de participar de uma mentoria presencial, de conhecê-lo pessoalmente, e trocar uma ideia sobre uma coisa muito específica, exclusiva da minha vida, e não só isso, ganhei a possibilidade de entrevistar ele, sem ele me cobrar um centavo, pro meu canal do YouTube, respondendo perguntas, falando bem de mim, uma coisa sem valor nenhum, não tem como, sem preço nenhum, uma coisa assim, imensurável o valor disso, e não só isso, conquistei a possibilidade, de estar ali pessoalmente com ele, de pegar uma praia com ele, só que é uma coisa que, tipo, não tem o que falar, ele fez uma coisa, que profissionalmente falando, se ele fosse um cara, se ele fosse o mesmo cara, que ele era na época do filme, o único interesse dele, naquele momento, seria ganhar dinheiro, seria, cara, vou ficar ensinando os caras aqui, vou ficar falando mais, para os caras fazerem mais mentoria, etc, cara, pelo contrário, ele foi extremamente seco, do começo ao fim, não engajou na ideia, não quis saber, não quis saber de nada, ele só quis saber de me mandar real, e ele fez uma coisa, que um profissional, não é obrigado a fazer, ele não tinha porquê, ele poderia até estar sendo antiético, de pegar um cara, que pagou uma mentoria, para jogar contra o próprio cliente dele ali, mas foi exatamente o que ele fez, ele me chamou de canto, como um amigo, com o WhatsApp pessoal dele, marcou de ir para a praia comigo, e me deu um papo de vida, que mudou completamente a minha vida, isso é absurdo, então assim gente, isso é um pouco do que a inteligência social pode fazer por você, ela pode colocar você próximo de pessoas absurdamente influentes, de pessoas absurdamente bem sucedidas, e ao mesmo tempo de pessoas que tem conhecimentos e bagagem, e coisas que você talvez não vai ter nunca na vida, nunca, eu teria que viver 10 vidas para ter metade do conhecimento que esse cara tem de mercado financeiro, das coisas que ele me aletou, e das coisas que aconteceram, e isso é um pouco do poder do que a inteligência social pode fazer, as portas que pode abrir, as mesas que pode te fazer sentar, as coisas que pode te gerar, as oportunidades, as possibilidades, elas são assim, incalculáveis, a gente não tem nem como imaginar, então eu queria contar isso para vocês, porque essa história vai estar com muito mais detalhe, obviamente não dá para a gente ficar aqui 10 horas só para contar uma história, vai estar com muito mais detalhes dentro do livro, numa parte do livro, o livro tem obviamente capítulos dentro desses pilares, dentro dessas coisas, e aí quando eu vou falar sobre o pilar de relacionamento, e principalmente sobre networking, essa é a história que eu escolhi falar, sobre a importância de relacionamentos, a importância de o que é um networking de verdade, o que é você se conectar com uma pessoa, a um tal ponto que ela faça muito mais do que você poderia esperar, ou algo que você nem poderia esperar, algo que não tem preço, algo que é incalculável em todos os sentidos, essa é a história que eu escolhi para colocar dentro dessa parte, e aí como eu falei para vocês, o livro tem princípios, o livro tem histórias que ajudam a entender princípios, e o livro tem exercícios, desafios, convites para a prática, para que vocês possam aplicar e desenvolver todo esse conteúdo que está lá dentro, beleza? Até aqui fez sentido para vocês? Sim? Está massa esse papo? E com essa história você talvez, desculpa, e com essa história você influencia pessoas que talvez estejam passando pelo mesmo, exatamente isso, é exatamente isso, perfeito, demais, too much, está muito top, está top, maravilha, o livro tem quantas páginas? Ainda não sei com precisão, porque isso depende de diagramação, isso depende de impressão, isso depende de algumas coisas que ainda vai depender de como a editora vai desenvolver, desenvolver isso, tá? Eu sei quantas páginas tem no meu Google Docs, como isso vai para diagramação, qual é o tamanho da fonte, etc, isso é um pouquinho mais complexo, gostaria de te dar essa resposta agora, mas eu não tenho essa resposta para te dar agora, tá? Ok, então, com essas histórias, com esses conteúdos, né, que eu falei aqui para vocês, eu quero só, para a gente poder fechar essa primeira parte, eu quero só falar um pouquinho sobre o livro, e o que você vai encontrar na prática no livro, tá? Como é que está estruturado o livro? Então vamos lá, de novo, para vocês poderem memorizar, para poder ficar bem claro cada vez mais na cabeça de vocês, maestria social, como atrair, conquistar e influenciar pessoas, desvenda os jogos sociais, que governam o mundo, e desbloqueia o poder da influência, tá? Existem quatro principais pilares, mais um, então na verdade são cinco principais pilares dentro desse livro, que aí como eu falei, são novidades que em nenhum outro lugar isso tinha, né? No e-book dos três pilares, eu falava só dos pilares práticos de habilidade, eu falava de comunicação, relacionamento e persuasão, esses três pilares, eles estão dentro desse livro? Obviamente, só que existe uma coisa que vem antes, e uma coisa que vem depois, e isso não está em nenhum lugar, isso vai estar só agora, além das mentorias, óbvio, mas isso vai estar somente dentro do livro. Existe um pilar antes, muito importante, que é o pilar da sociabilidade, é o pilar da mentalidade sociável, ou seja, antes de você ir para a prática, antes de você se colocar na posição de comunicar, por exemplo, você tem que entender que tudo é fruto de pensamento, tudo é fruto de programação mental, então como que você, sendo muito tímido, ou sendo totalmente cara de pau, sendo introvertido, ou sendo extrovertido, sendo uma pessoa que tem mais facilidade de falar, ou sendo uma pessoa que tem mais facilidade de ouvir, como que você, dentro de quem você é, consegue programar a sua mente para o aprendizado e a prática da inteligência social da melhor forma possível. Então, nesse primeiro capítulo, nesse primeiro pilar, que agora vem antes de todo o resto, aí sim eu explico o que são os jogos sociais, qual a diferença, ou na verdade, como se complementa artes sociais e ciências sociais, eu falo sobre aprendizado e evolução, como que você treina, né, eu falo sobre os quatro tipos de pessoa, as pessoas invisíveis, as pessoas comuns, os jogadores e os mestres, aqueles que desenvolvem maestria social, qual é o caminho para a maestria, eu falo sobre etapas de aprendizado, né, eu falo sobre inconsciente e competente, consciente e competente, inconsciente e competente, como que você vai avançando estágios da tua vida, eu falo das cinco fases até a maestria, eu falo de teoria, eu falo de prática, eu falo de autoanálise, eu falo de colher feedback e eu falo de ensinar, esses cinco caminhos te levam até a maestria, então muita gente fica só na teoria, muita gente, um pouco menos, né, mas ainda bastante gente fica em teoria e prática, eu leio e eu aplico do meu jeito, eu leio e eu aplico do meu jeito, isso está muito longe da maestria, pessoal, está muito longe, enquanto você não tiver autoanálise, enquanto você não aprender a analisar o que você estudou e como aquilo te cabe na prática, como se fosse um jogo de xadrez onde você entende os movimentos que você fez e onde você errou, onde você acertou, onde que favoreceu o jogo, onde que atrapalhou, né, enquanto você não consegue andar com mentores ou pessoas que têm desenvolvimento para poder te dar certos níveis de feedback, né, tanto um mentor como eu, quanto às vezes uma pessoa que você conhece na sua vida pessoal, que tem algum tipo de desenvolvimento, mesmo que seja natural, né, que tenha alguma coisa ali mais avançada, para você depois, por último, chegar no campo de ensinar, porque aí você entende, como eu falei ali, né, existem várias coisas de programação mental que eu vou trazer no livro para facilitar o aprendizado, uma das coisas que você vai entender é que o máximo de retenção de aprendizagem acontece no campo prático, quando você está ensinando, ok? Então, o meu caminho de desenvolvimento social, ele foi muito vertical, eu aprendi muita coisa muito rápido, porque eu sempre me comprometia a ensinar. E se você, na sua vida, no que quer que seja, você aprender a ser uma pessoa de partilha e de ensino, você vai perceber como a tua evolução vai ser vertical. quando você escuta alguma coisa, lê alguma coisa, aprende alguma coisa e você se incomoda por ver que outras pessoas ao seu redor não têm aquele conhecimento e você se coloca na missão, na obrigação de passar isso para essas outras pessoas, você começa a ter evolução vertical. Vou dar um exemplo totalmente idiota, eu nunca gostei de musculação, eu sempre fui um cara da luta. Na virada desse ano, eu finalmente aprendi a gostar de musculação e começaram a me dedicar por isso. Depois de começar todo um trabalho complexo de reposição hormonal, de muitas coisas que eu passei, de situações difíceis e tal, eu aprendi a gostar de musculação, comecei a estudar. E aí, quando eu começo a gostar de uma coisa, eu começo a me dedicar de verdade. Eu me coloco para trabalhar com os melhores profissionais possíveis, na melhor academia possível, comendo a melhor dieta. Se eu for fazer alguma coisa, eu vou fazer no ápice, senão eu nem tiro a bunda da cadeira para fazer aquilo, eu não vou colocar meu tempo e minha energia. Então, eu comecei a estudar de musculação. E aí, existem várias situações, cara, onde às vezes eu vejo um cara na academia que ele é maior do que eu, que ele é mais forte do que eu e que ele está fazendo cagada. E por mais que não seja o meu trabalho, não é a minha excelência, não é como eu falar sobre comunicação, relacionamento, é uma coisa que eu tenho quase nenhum resultado para poder falar. Mas se eu vejo uma pessoa fazendo alguma coisa errada, existe um lado em mim que fala, cara, eu preciso ensinar essa pessoa. Eu preciso, no mínimo, no mínimo, eu tenho a obrigação de mostrar para ela que existe um outro caminho. Se ela vai fazer ou não, isso é um problema dela. Então, esses dias, eu estava treinando e eu vi um cara forte e ele estava fazendo os exercícios da maneira mais cagada possível, cara. Ele estava fazendo um full body, não sei se era o dia de resetar dele e tal, cara, ele estava treinando tudo e aí o cara treinava bíceps, mexendo a lombar de um jeito absurdo, assim, porque ele treinava bíceps fazendo assim. Eu falei, velho, não é possível, esse cara está fazendo isso. Aí ele foi fazer tríceps e ele fez a parada com o cara, começou a foder a cervical inteira dele, que ia se fazendo assim, com tríceps, enquanto ele puxava a barra. Aí ele foi mandar o Costa, ele mandou o Costa de 1990 jogando a barra aqui atrás do pescoço, em vez de trazer ela aqui aberta. Eu comecei a ver, eu falei, cara, esse cara está fazendo lesão no corpo inteiro dele e eu tenho, cara, um dos meus melhores amigos de vida, ele tem a maior rede de quiropraxia da América Latina, ele fala muito sobre isso. Todas as vezes que eu vou nas sessões de quiro com ele, ele me mostra um monte de coisa e aquilo me incomoda no tal ponto, eu falo, cara, não posso imaginar que esse cara daqui 10 anos vai estar totalmente cheio de lesão e que eu poderia ter dado um toquinho, poderia ter tipo assim um minuto da minha vida, poderia passar uma parada pra ele pra de repente fazer esse cara pensar de uma maneira diferente. O que que é isso? Influência. É o maior poder da inteligência social. É você influenciar pessoas a tomar algum tipo de decisão diferente. Eu falei pro cara, mas é óbvio, aí entram todas as habilidades sociais. Você não vai chegar pra um cara que você não conhece, que é maior que você, que é mais forte que você, virar pra ele e falar, cara, tu tá treinando errado. Você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso porque você vai arrumar uma treta, você vai arrumar um problema, você vai gerar um desconforto, vai ser ruim. Se eu puder gerar o meu melhor sem me atrapalhar, tá valendo. Mas se eu tiver que me complicar pra ajudar alguém, aí já não é um preço que eu tô querendo pagar pra uma pessoa que eu nunca vi na vida. Então o que que você faz? Seus habilidades sociais. Aí eu fui lá, carisma. Já dei um sorriso pro cara, já dei uma, um tom um pouco mais leve, aí quebrei um gelo, vi que o cara tava lá treinandão, pesadão, gritando, eu falei, porra, não, tá treinando pesado, hein? Aí ele olhou, é, mas eu tenho que mandar, não sei o que, tal. Aí você já quebra um gelo, você já cria uma primeira interação, aí você bate, fala sobre alguma coisa aleatória, tal. Aí em algum momento você vai da maneira mais calibrada, a mais macia possível. Irmão, eu posso te dar um toque? Porra, pode falar. Cara, eu não sou atleta, comecei a treinar esse ano, tá? Não tô aqui pagando de x, y, z pra você de maneira alguma. Cara, só queria te dar um toque de brother mesmo, que se eu estivesse na sua posição, eu gostaria que você fizesse por mim. Não, pode falar, cara, notei que você tá treinando aí, aí você tá fazendo tal parada, tal parada, não sei o quê. E cara, isso pode te gerar várias lesões foda, assim, de cervical, de não sei o quê, por causa disso, 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 eu não sou um especialista, mas eu tô entusiasta da parada. E aí, cara, eu tô vendo algumas coisas aqui que os caras me orientaram de uma forma, você tá fazendo de uma outra forma, tal. Aí o cara foi super, tipo, se soltando pra entender, ele falou, pô, mano, pode crer, né, velho. Pô, podia ter um personal comigo, mas é porque, cara, eu tô pra caramba, não sei o quê, não tem ninguém pra me acompanhar, tal. O cara já foi pra um outro caminho, velho. É totalmente diferente. Eu falei, irmão, eu também treino sozinho. Eu não treino sozinho, assim, tipo, na academia, porque eu tenho muitos amigos e vários deles são atletas e tal, então a gente treina junto. Mas, assim, eu não sou um cara que treina com o personal na maioria das vezes. Só que o que eu faço? Eu procuro passar por uma mentoria, por um processo, onde o cara me fala qual é o meu protocolo de treino, me mostra como executar esse determinado exercício, eu faço o exercício, eu filmo, eu mando pro cara e o cara me fala se tá certo ou errado. E aí eu não preciso pagar hora de personal treinando os dias pra treinar pra isso. Você pode fazer um trabalho de uma vez a cada um, dois meses só pra você saber que você tá fazendo a parada certa. Só pra você saber que você tá colocando a tua energia, teu tempo da maneira correta pra te gerar um determinado resultado e principalmente pra você não se prejudicar e não gerar uma lesão na sua vida. E aí o cara começou a me seguir, aí o cara comentou nos meus vídeos, então, tipo assim, não era esse o intuito, eu não queria nada dele, absolutamente nada. Eu só queria ensinar algo pro cara que não é minha expertise, não é minha excelência, não é algo que eu manjo muito, mas só que eu pudesse gerar uma mudança na vida do cara pra que daqui 10 anos, 15 anos, esse cara não esteja com uma lesão fudida porque ele fez um movimento errado por anos e anos e anos da minha vida, tá? Essa energia que muitos chamam de arquétipo de professor, arquétipo de mentor, etc, mas essa energia de você querer passar algo, transmitir algo de valor pra uma pessoa, ela é capaz de mudar completamente a sua vida. se você faz isso com um estranho que você nunca viu na vida uma coisa que não é a sua chave, você vai fazer isso cada vez melhor com pessoas próximas naquilo que é a sua parada forte mesmo e aí você começa a se posicionar como autoridade, as pessoas começam a te respeitar, as pessoas começam a te admirar, isso não tem a ver com posição, isso não tem a ver com quanto de dinheiro você tem, isso não tem a ver com você ser chefe no lugar que você tá, isso não tem a ver com ser o cara mais descolado da balada, o cara com mais dinheiro, isso tem a ver com postura, isso tem a ver com essa energia social e como você gera isso. Então a inteligência social ela vai te fazer obviamente se tornar essa pessoa, não só atraente, não só magnética, não só que se conecta com as pessoas e tal, mas também uma pessoa que é admirada, uma pessoa que é respeitada, uma pessoa que quando fala as outras pessoas param e confiam e prestam atenção e falam, pô, esse cara ele sabe do que ele tá falando, mesmo que ele tá falando que ele começou a treinar esse ano que ele não manja, mas a maneira como ele fala, a energia que ele coloca naquilo é tão confiante, é tão segura que me faz acreditar nesse cara e possível, no mínimo, refletir e quiçá tomar uma decisão diferente. E quando eu faço essa pessoa tomar uma decisão diferente, eu não só convenci ela, mas eu influenciei ela, eu exerci um poder muito forte na vida dela. Isso me faz uma pessoa bem sucedida, isso me faz uma pessoa próspera, porque aí eu posso fazer isso profissionalmente e ganhar muito dinheiro, posso fazer isso afetivamente e ter a melhor esposa, o melhor marido do mundo, a melhor família do mundo, eu posso ter os melhores amigos do mundo, eu posso andar em ambientes com pessoas muito próximas, porque eu tenho isso muito desenvolvido, tá? Então outra história pra contextualizar um pouco isso que eu tô falando pra vocês, do poder de sociabilidade, tá? E aí entram então esses três pilares que a gente já bateu aqui, tá? Depois da sociabilidade, depois de tudo isso, né? De todos esses pontos, leis de inteligência social, fases, etc. Aí a gente entra no campo prático dessas três grandes habilidades de comunicação, de relacionamentos, de persuasão. Em cada uma delas, como eu falei, vai ter história, vão ter princípios e vai ter algum tipo de desafio, algum tipo de prática, né? Vamos colocar, por exemplo, na comunicação. Vai ter 15 armas da comunicação totalmente explicadas. Vai ter os 30 principais erros básicos da comunicação que a maioria de nós comete no dia, no dia a dia, quando tá gravando um vídeo, quando tá numa reunião de trabalho, quando tá em cima de um palco, etc, etc. Vai ter método e em algum momento vai ter ali um convite, né? Um desafio, um exercício, alguma coisa que te leva pra prática pra você poder pegar aquilo e gerar uma mudança assertiva na tua vida, pra você não ficar somente num livro legal, mas que na prática não gerou nenhuma mudança na sua vida. Em relacionamento é a mesma coisa, a história, uma das histórias, né, que eu vou usar, eu contei aqui pra vocês, aí vem estados do relacionamento, aí vem pilares do relacionamento, aí vem tipos de relacionamento, pô, mas parecem coisas, são palavras parecidas, cara, estados, pilares e tipos. Tá, mas os três estados do relacionamento são interação, relação e relacionamento. Os três pilares do relacionamento são admiração, respeito e confiança. uma coisa não tem nada a ver com a outra. Os dois tipos de relacionamento são pessoal e estratégico, você tem relacionamentos pessoais e você tem relacionamentos estratégicos. Embaixo desses dois tipos existem vários subtipos, aí existe a relação com a sua família, aí existe a relação com a sua namorada, aí existe a relação com o seu melhor amigo, então existem muitos princípios e conceitos dentro desse livro. Tem os cinco círculos sociais, tem os dois principais segredos dos relacionamentos, a gente vai falar sobre a prática. E na persuasão, a mesma coisa, vai ter gatilhos da persuasão, vai ter as principais objeções que as pessoas têm, as principais barreiras de tomada de decisão, vai ter persuasão aplicada para negociação, vai ter persuasão aplicada para vendas, vai ter persuasão aplicada para sedução, e em algum momento vai ter desafios, exercícios e convites para a prática. E aí qual é a parte final que também eu quase não falei sobre isso por aí para a gente fechar os conceitos do livro? É a parte desse grande superpoder da influência. Eu vou explicar de uma maneira muito forte, eu já dei bons exemplos aqui, mas eu vou explicar de uma maneira muito aprofundada por que o maior poder que existe na humanidade é o poder da influência. Não é dinheiro, embora é um grande poder, não é bélico, não é arma, não é medo, não é guerra, embora também é um grande poder, não é religião, embora também é um grande poder, então existem vários grandes poderes no mundo. O Papa exerce um poder absurdo no mundo. Os maiores presidentes das maiores nações exercem grande poder sobre o mundo. Celebridades, um Cristiano Ronaldo da vida, um ator de Hollywood, um grande cantor, todos esses caras, quando eles abrem a boca, eles têm algum tipo de poder, mas é através da influência. É com influência que as maiores guerras acontecem no mundo. É porque alguém tem uma visão que quer alguma coisa e influencia pessoas a tomarem aquela decisão. Ah, o cara mais rico do mundo, ele pode comprar tudo, mas se você for capaz de influenciar os 10 caras mais ricos do mundo, então você tem os 10 caras mais ricos do mundo para tomar uma decisão por você. E isso é só para você dar uma desbloqueada e entender um pouquinho de por que existe um superpoder que está, obviamente, abaixo de todos os outros poderes. Todos esses poderes que a gente citou são gigantes. Poder. É um livro realmente gerar uma transformação na sua vida, ser aquele livro de cabeceira, ser aquele livro de cabeceira, ser aquele livro de cabeça, ser aquele livro social, além de todos. Então, assim, como eu já falei, como eu venho falando na verdade, é óbvio que ao lançar um primeiro livro físico, uma das coisas mais importantes para mim é poder te dar uma personalização disso, tá? Colocar a minha energia com uma caneta na mão, né? E poder autografar o seu livro, poder mandar esse livro com o seu nome, com uma dedicatória para você que me ajudou a construir isso do zero, tá? Então, você comprando o livro na pré-venda e são só para os 300 primeiros porque eu tenho limite, minha mão não escreve tanto assim, eu não consigo ficar dias e dias autografando pilhas de livro, mas os primeiros 300 compradores vão receber o livro autografado com uma dedicatória. Ah, você vai só vistar o livro? Você vai colocar a sua assinatura? Não. Vou colocar o seu nome, vou te mandar uma mensagem personalizada e vou assinar o seu livro. É isso que é um autógrafo para mim, não é rabiscar o livro que qualquer pessoa faz, né? colocar o seu nome, dar uma dedicatória e autografar e assinar o livro no final. Então, todo mundo, os 300 primeiros, na verdade, mas da galera que está aqui, que comprarem na pré-venda vão receber o livro autografado, tá? Além disso, existem vários bônus que a gente está colocando na oferta do livro para vocês, para que você compre um livro por um preço de um livro e receba em valor muito mais do que um livro. Então, o que você vai receber ao comprar o livro na pré-venda? Você vai receber, além do livro físico autografado que eu acabei de falar, a versão dele em PDF, um e-book para você ler em tablet, em celular, em computador, quando, como, onde você quiser, tá? Você vai receber o antigo combo da Maestria Social, que tinha ali o meu primeiro e-book, que na época vendeu mais ou menos umas 4 mil cópias, que fala aí desses três principais pilares, é um livro mais enxuto, mas além do livro, tinha na época um mapa mental, tinha uma sessão de tirar dúvidas, enfim, tinha várias coisas legais ali nesse combo, se não fosse legal, a gente não teria vendido 4 mil cópias dele, né? Você vai receber também, ok? Eu vou entregar para a galera do pré-lançamento uma mentoria ao vivo de inteligência social, igual essa aula que a gente está fazendo aqui, para um grupo menor, com possibilidade de abrir microfone e a gente entrar em conteúdos mais específicos, que geram transformações mais específicas, tá? Isso vai ser assim, uma parada, é o tipo de mentoria que quando a gente entrega em PJ, a gente cobra 20, 25 mil reais para fazer, vai ser um dia, uma sessão fechada para isso, tá? E a gente vai ter uma imersão sobre o livro, tá? Então, uma coisa que eu quero muito entregar, você tendo ali o livro na mão, né? A versão digital, a versão física, etc, eu quero, que nem, hoje a gente fez meio que uma pincelada da parada, né? Eu quero fazer uma imersão explicando a estrutura do livro, a aplicação do livro, mostrando ali os exercícios, mostrando na minha visão como que você aplica isso, por quanto tempo você faz essa tal coisa, por quanto que você avança, então, uma imersão para você entender o caminho da maestria social e como que eu acredito em quanto tempo eu acredito que você pode sair do zero ou de onde você estiver na sua vida para chegar até a maestria social se esse for o seu objetivo, tá? E também uma série de palestras fechadas que não estão em nenhum lugar, tá? Não está no YouTube, não está em nenhum lugar, palestras que eu dei em eventos privados, em masterminds e enfim, eventos de networking, coisas assim, então a gente vai colocar ali um combo de palestras, tá? Para vocês receberem. Então, tudo isso somado, depois vai ter lá na página os números de cada uma das coisas, o preço que cada uma dessas coisas custaria separadamente, mas só para facilitar e para vocês entenderem, todos esses cinco bônus mais o livro autografado, eles facilmente valeriam R$1.500, facilmente valeriam R$1.500, tá? Cada uma das palestras, a gente já vendeu e venderia a mais do que o preço do livro em si, por exemplo. Então, juntando tudo isso, a gente tem um total de bônus, só de bônus, de R$1.500. Porém, não acaba aí. Aí tem um ponto muito importante que eu quero chegar agora para vocês, que é talvez o maior diferencial dessa parada aqui agora, tá? O que vai acontecer? Bônus especial hoje, isso é para hoje, isso não é para amanhã, para depois de amanhã, isso é para hoje, ok? Então, vai dar muita atenção. 24 horas para. Quem comprar vai participar, primeiro, de um sorteio de uma mentoria um a um comigo. A gente vai sortear uma vaga para uma mentoria um a um. Eu e você, você e eu, nós quatro, eu e você, numa call no Zoom, tá? Igualzinho a essa aqui, só que somente eu e você, para a gente destrinchar qualquer desafio de âmbito social e coisas do tipo da sua vida, tá? Quanto custa uma sessão dessa? Eu não vou nem falar quanto custa uma sessão dessa, porque tem um segundo bônus também. Então, primeiro bônus, quem comprar dentro desse período vai participar de um sorteio para ter essa mentoria comigo e para ganhar uma caneca dessa aqui, tá? Que eu não vendo também, uma caneca minha. Nunca vendi essa caneca, só presenteei alunos e pessoas importantes e você também vai ganhar. E segundo e mais importante de tudo, a pessoa que comprar a maior quantidade de livros, ela vai receber uma mentoria um a um comigo no Zoom mais essa caneca, tá? Isso não é sorteio, tá? Então, entenda bem o que eu estou falando. Primeiro, sorteio de qualquer pessoa que comprar o livro dentro desse primeiro período de 24 horas vai participar do sorteio. Segundo, a pessoa que mais comprar a maior quantidade de livros para qualquer coisa que ela quiser, para presentear pessoas, para dar para os funcionários da empresa dela, whatever, o que ela quiser fazer, tá? A pessoa que mais comprar livros, ela vai receber, não é sorteio, não tem condição, não tem nada, ela vai receber uma mentoria, uma sessão de mentoria um a um comigo e a caneca junto com o livro autografado na casa dela, tá? Aí sim, quanto vale uma sessão de mentoria dessa? Hoje a gente vende essas sessões, na verdade a gente costuma vender pacotes de mentoria, onde tem um acompanhamento de mais ou menos um mês, com algumas sessões dentro desse um mês, tá? Esses pacotes a gente vende em torno de 25 a 50 mil reais. Se eu fosse em raras sessões abrir uma sessão individual, um único encontro, esse encontro vale mais ou menos 5 mil reais. Eu não costumo fazer, porque um encontro solto, muitas vezes dentro de um contexto geral, ele não é o suficiente. Agora, um encontro onde você me vem com um problema específico, com um desafio específico, com um ponto para a gente trabalhar dentro de um período, e óbvio que isso a gente vai fazer antes, a gente não vai chegar na sessão para entender o que está acontecendo. Não, a gente vai deixar você preparado, você vai passar por um formulário, vai falar com a equipe, vai colocar todos os desafios que você quer trabalhar para quando a gente chegar na sessão, a gente chegar no foco laser e resolver tudo aquilo, trazer todas as minhas orientações para você. Se eu fosse cobrar isso, mais ou menos 5 mil reais o valor de uma sessão um a um para o amigo hoje, tá? A pessoa que mais comprar, ela vai ganhar essa mentoria e todo mundo que comprar vai concorrer a uma vaga para isso. Beleza? Então, assim, isso é muito importante, eu queria deixar bem claro para vocês entenderem a importância de vocês tomarem a decisão hoje no pré-lançamento e não daqui, sei lá, 10 dias, 15 dias, 20 dias, quando a gente já tiver no lançamento oficial do livro, tá? Primeiro porque eu não vou ter condição de autografar tanto livro, eu já sei disso, eu já conversei com a equipe sobre isso, tá? E segundo porque a gente quer muito, muito, muito valorizar essa galera. Muitos de vocês já estão há 20 dias, 30 dias dentro do grupo do WhatsApp esperando e perguntando quando vai ser e quando vai acontecer, então é óbvio. Quem me conhece, cara, na minha trajetória desses sete anos sabe que eu sempre faço coisas diferentes para uma primeira galera e depois as coisas vão mudando e vão mudando e vão mudando. Quem foi aluno fundador do Metro Games vai lembrar quanto pagou, vai lembrar o acesso que teve, vai lembrar o grupo de WhatsApp que teve comigo, etc, que depois, ao longo dos meses e anos, o preço foi ficando mais alto, as condições foram mudando e assim vai. Eu sou uma pessoa muito de honrar essas formações, esses primeiros passos das coisas, tá? Então, para quem vier para dentro e para lançamento vai ter essas condições especiais que só acontecem hoje, aqui e agora. Ah, depois não vai dar para comprar o livro, Gustavo? Não, não vou meter o louco para você, não faça esse tipo de marketing com falsa escassez, vai dar para comprar o livro semana que vem, daqui 15 dias, daqui um mês, fique em paz. Mas, com essas condições específicas, com esses bônus que eu estou prometendo para você, com esses bônus especiais, é dentro desse período. Beleza? Tando isso claro, então agora sim, quero falar para vocês aí, do livro, quero revelar o preço, quero mostrar a página com todos os bônus e quero dar um desconto oficial para vocês hoje e somente hoje até as 11h59, tá? Vou dar um descontinho em cima de todos os descontos que a gente vem fazendo. Então, me permitam por um instante só compartilhar a tela para ficar mais fácil, mais visual o que eu quero mostrar para vocês aqui, tá? Então, vamos lá. deixa eu voltar para o topo, perdão, beleza, agora sim, estamos no lugar certo, tá? Pré-venda, maestria social e aí a headline, né? A promessa do livro, o enredo do livro. Não vou ler a página toda para vocês para não ficar uma coisa muito longa, vocês podem fazer isso depois, vou liberar o link para vocês aqui, vocês podem fazer isso depois com calma, mas como eu falei no começo da mentoria, esse, essa visão, essa lei, na verdade, essa é uma das 21 leis da inteligência social que vão estar lá no primeiro módulo do livro de sociabilidade e não é à toa que esse livro viralizou, que esse vídeo viralizou, não é à toa que esse vídeo está só no Instagram com mais de um milhão e meio de views, eu começo o vídeo falando diga-me com quem você anda e eu te mostro o seu futuro. Isso é princípio, é lei de inteligência social que vai mudar a sua vida. Quando você receber esse livro na sua mão, você vai tomar tantas porradas no bom sentido, eu vou te convidar a fazer tantas reflexões que é inevitável uma delas é essa, tá? Uma delas é essa, é você entender que a sua energia social ela é finita como todas as outras, você não consegue malhar 24 horas por dia, você não consegue falar 24 horas por dia, a nossa energia ela acaba, a nossa bateria ela acaba e a bateria social também. Então enquanto você se permitir gastar energia social, gastar sua bateria social no lugar errado, com as pessoas erradas, você vai automaticamente estar deixando de investir essa bateria, essa energia num outro lugar com outras pessoas, porque ela não é infinita, ela acaba, tá? Então eu costumo falar que quando uma pessoa entra na sua vida, a porta estava aberta e quando ela entra ela fecha uma porta, tá? se você quer namorar, quer ter uma namorada, quer ter um namorado, você deixa a sua porta aberta, né? Não tô falando de você estar correndo atrás de uma pessoa, eu tô dizendo de você estar disponível, disposto e disponível a uma situação, aí você está aberto pra encontrar um namorado, uma namorada. Quando chega uma pessoa na sua vida que começa a te encantar, começa a te gerar emoções fortes, aí você se apaixona, aí você começa a ficar com ela, aí você tem aquela química, etc, essa pessoa, ela vem fechando a porta, ela entra e ela já vem fechando a porta, por quê? Porque se você escolher ela como namorada, você não vai escolher outra pessoa como namorada, essa vaga está ocupada, entrou na cabine do banheiro, fechou a porta, aquela cabine é sua, só uma pessoa vai usar aquela cabine do banheiro, não tem como usar duas, faz sentido, então essa pessoa, ela entra e ela entra fechando uma porta. O seu círculo social, ele é exatamente assim, as pessoas que você anda, os lugares que você frequenta, os ambientes e a energia, a influência energética que você recebe, ela ocupa um espaço na sua vida. Se você não aprender a tomar esse tipo de decisão, se você não aprender a cortar parasitas sociais, a cortar pessoas que parecem que nada te atrapalham, mas ao mesmo tempo em porra nenhuma te ajudam, você vai ficar empacado. Então esse livro, ele vai ser mais que um convite, se você me permite, com respeito e com perdoa da palavra, ele vai ser um puta de um pé na bunda para você levantar e entender muito claramente que você tem que tomar decisões para poder chegar nos resultados que você quer ter começando por aí. Começando por escolher muito bem que tipo de livro você lê, que tipo de conteúdo você assiste, que tipo de pessoa você acompanha, que tipo de lugar você se coloca, que tipo de posição profissional você almeja, que tipo de resultado financeiro você almeja e aí fica uma grande cascata de coisas. Então a minha ideia com esse livro também é formar uma comunidade de pessoas assim, como a gente já formou tantas comunidades, como a gente formou comunidades de caras que se juntavam para sair, como a gente juntou em mastermind pessoas que potencializaram negócios, quantas pessoas eu juntei que um era estrategista, o outro era expert e aí eles se conectaram e fizeram um negócio muito foda, são tantos exemplos assim que cara, eu não consigo parar para lembrar de tantos, entendeu? Só no meu último mastermind a gente teve, sei lá, o Strider que se conectou com o Kelvin, que juntos criaram um negócio muito foda que ficou muito próspera, a gente teve o Thiago Decano, jogador de pôquer, que se conectou com o Gustavo Arpacir, que era golfer, então assim, quando você tem esse poder de influência, você vai perceber que você, quando você ficar socialmente absurdamente foda, você não se conecta com pessoas fodas de alto valor, você já é o ponto de conexão entre pessoas fodas de alto valor, você já tem tantas pessoas de alto valor na tua vida que você começa a ser um eixo, você começa a ser uma pessoa que conecta esse aqui com esse aqui e faz a vida delas prosperarem. Quando você faz a vida dos outros prosperarem, é impossível, é por padrão, é por definição, é impossível que a sua vida não vá pra frente e não prospere, é impossível. Se você é ferramenta, influência positiva pra pessoas crescerem, a tua vida tá crescendo, é ponto final, é dois mais dois, é quatro, e não tem negociação, e não tem conversa. Então eu quis começar essa, a gente chama de copy no marketing, eu quis começar essa comunicação escrita deixando bem claro isso aqui pra vocês e isso aqui pra vocês, que o diferencial está em criar os círculos certos e cultivar o seu maior ativo que é a inteligência social. E aí depois com calma vocês podem ler o resto dessa comunicação. Eu falei pra vocês muito rapidinho ali na aula, dos quatro tipos de pessoa, as pessoas invisíveis de baixa inteligência social, as pessoas comuns de média inteligência social, os jogadores que já tem uma alta inteligência social e os mestres que tem ali a excelência social, a maestria social desenvolvida e o que cada um almeja e o que cada um conquista na vida. Enquanto alguns ali não são atraentes, possuem colegas mas não tem amigos de verdade, não tem círculo social estabelecido, estão sempre solteiros ou estão em relacionamento tóxico, vivem solitários, vivem com baixa autoestima, alguns outros fazem as coisas de maneira inconsciente e natural, por isso acabam subindo, caindo constantemente, perdem oportunidades profissionais, perdem bons relacionamentos, alguns já começam a viver a vida de uma tal maneira que começam a ter autoconfiança inabalável, se tornam bem sucedidos, crescem nos negócios, atraem parceiros de alto nível, etc, etc. E aí, meus queridos, tem uma exceção, tem um em cada mil que realmente desvendaram jogos sociais, desbloquearam o poder da influência, alcançando níveis extremamente elevados de excelência, de influência e de excelência. Pessoas que quando abrem a boca dezenas, centenas, milhares de pessoas param pra ouvir. Pessoas que uma decisão dela pode mudar a vida de muita gente. Um vídeo que ela grava pode mudar a vida de muita gente. Cara, uma coisinha que ela faz pode automaticamente mudar a vida de muitas e muitas pessoas. Um livro que ela decide escrever, alguma coisa que ela deixa de legado pro mundo, automaticamente muda completamente a vida dessas pessoas. Aí tem uma outra lei social que eu deixo muito claro, que é quem conquista pessoas conquista tudo. ah, eu quero ganhar muito dinheiro, ah, eu quero ter status, ah, eu quero ter fama, ah, eu quero apenas ter liberdade financeira, ah, eu quero poder viver minha vida viajando. Quem conquista pessoas conquista tudo. Eu te desafio a me colocar um objetivo aqui e agora, muito claro, e eu não te provar que é com pessoas e através de pessoas, né, que você vai conquistar esses objetivos. Eu te provo por A mais B isso muito facilmente, tá? Então, esse livro, ele vai te ensinar a conquistar pessoas. Esse é meu lema, conquiste as pessoas e o livro, né, da maestria social, ele vai abrir o guia completo e vai trilhar esse caminho pra você ser um conquistador de pessoas, beleza? Tem alguns, os pilares aqui muito claros, né, algumas coisas assim, sociabilidade, comunicação, relacionamento, persuasão, influência, esses cinco principais pontos que eu acabei de citar pra vocês. Pra quem é o livro da maestria social, né, pra quem se considera tímido, não tem habilidade social, pra quem se considera sociável, mas quer ser influente, pra quem busca estar em círculos sociais melhores, pra quem quer se tornar mestre nas habilidades sociais e tantas outras coisas que a gente falou aqui, pra quem quer se comunicar melhor, pra quem quer estar num bom relacionamento, pra quem quer ascender profissionalmente, etc, tá? Aqui fala um pouquinho sobre mim, os bônus que eu combinei com vocês pra agora, tá? Vão estar todos aqui e aí a gente chega, então, calma, calma, porque o que parece não é. Calma, respira. Tá? Totalizando todos esses bônus, né, tudo isso que a gente vai entregar, totalizando aí mais de R$1.500, estaria hoje por R$97, estaria hoje por R$97, e vai estar por R$97 daqui um tempinho por um tempinho, e depois vai estar num outro preço, mas hoje não vai estar R$97, tá? Hoje não vai estar R$97. Então, além de partir de uma linha de oferta de R$1.500 pra provavelmente um preço final que a gente vai manter ali em R$150, dando R$50 de desconto pra você chegar ali a R$97, hoje eu ainda vou dar mais um desconto de mais 10% hoje, hoje até R$11,59, não é hoje tipo amanhã, é hoje tipo hoje mesmo, hoje 26 de outubro às R$9,40, tá? Então, hoje eu vou dar mais 10% de desconto e a gente vai partir ainda pra R$87 pra você receber um livro que, gente, pra mim, eu vou ser muito franco com vocês, eu vou parar de compartilhar a tela pra ser muito franco com vocês, pra mim, no meu bolso, ele custa bastante, ele custa facilmente mais da metade disso só pra ele sair da editora, fora imposto, fora taxa de plataforma, etc, 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 eu não tô fazendo esse livro pra ganhar dinheiro, eu ganho dinheiro com mentoria, eu ganho dinheiro treinando celebridade, empresário, atleta, tudo que vocês veem nos bastidores de... Toda semana eu posto bastidores de mentoria, bastidores de situações e tal, eu não tô trazendo o livro pra ganhar dinheiro, eu tô trazendo o livro pra trazer uma base que passa um conteúdo muito foda e que amanhã depois, com a sua vida se desenvolvendo, você se torna um potencial cliente pra mim, isso profissionalmente falando, tá? Obviamente, o meu livro é muito mais que isso, o meu livro é uma obra, é um legado, é uma coisa que eu quero deixar pro mundo, quero deixar pras pessoas, mas profissionalmente falando, sem papinho furado, não é com o livro que eu vou ganhar dinheiro, é meio óbvio isso, mas o livro ele vai te trazer um poder de desenvolvimento de vida pra que possivelmente amanhã depois você se torne sim um cliente do nível que eu gosto de atuar aqui dentro na minha estrutura, tá? Então, o livro pra mim ele é só uma coisa pra pagar um custo, pra ter um mínimo de viabilidade financeira, pra você ter uma obra dentro da tua casa, pra isso marcar a sua vida, pra você meter na cabeceira da sua cama, pra você meter no, sei lá, no seu, na sua estante de livros, enfim, pra eu estar presente, fisicamente dentro da sua casa, depois de sete anos nunca tendo feito isso, sempre com infoprodutos, sempre com ebook, sempre com mentoria, sempre com coisas digitais, eu tomei essa decisão, eu gosto de coisas físicas e eu quero poder ter a minha mensagem impressa na sua mão nesse ano, é basicamente isso, beleza? peraí que eu já vou responder a pergunta do Pedro sobre entrega internacional, tá? Dúvidas, tem algumas dúvidas que talvez vocês tenham? Tá ali na página também, tá? Forma de pagamento, cara, muito simples e muito fácil, você pode pagar obviamente via Pix por ser um preço bem acessível ou você pode sim parcelar no cartão se você quiser, ah, eu quero parcelar cem reais em doze vezes no cartão, Gustavo, fica à vontade, tá bom? É totalmente com você do jeito que você quiser. Como que eu vou receber o meu livro? Eu vou compartilhar pra gente poder ver isso juntos, tá? Peraí, vou voltar a compartilhar pra gente poder ver isso junto. Vamos lá. Como que eu vou receber o meu livro? Seu livro vai ser entregue no seu endereço cadastrado no momento de pagamento. Como a gente está na fase final de produção e devido a fatores logísticos, obviamente, a previsão de entrega é entre dezembro e janeiro. Essa é a diferença de você estar no pré-lançamento. Você pagar um preço menor, você receber um monte de bônus, você receber um monte de coisa, porque obviamente eu entendo que quando você compra uma coisa, você quer receber isso o quanto antes na sua mão. Eu, como comprador de livro, eu gosto de comprar o livro e ter o livro no dia seguinte na minha mão se for possível. Obviamente, muitas vezes não é possível. Eu compro muito livro de fora, que leva, às vezes, frete internacional, leva 15, 20 dias pra chegar. Um pré-lançamento significa que a gente está em etapa de produção e finalização do livro. Se esse livro estivesse pronto na minha mão, o preço seria outro, os bônus seriam outros, as condições seriam outras. Então, deixar bem claro pra vocês aqui, só compre o livro se você estiver ok com um tempo de entrega um pouco maior, com a contrapartilha de ganhar um monte de bônus, um monte de coisas especiais e desconto que não vai ter quando o livro estiver pronto, tá bom? Preciso deixar isso bem claro pra vocês. Então, assim, no momento da compra, você já vai ter acesso a uma área de membros com todos os bônus, tá bom? Ah, daqui dois meses eu vou poder ler o e-book e assistir as palestras e participar da sua mentoria. Não, tudo isso vai acontecer agora e nos próximos, as mentorias e tal, nos próximos dias, nas próximas semanas, o quanto antes, tá? Agora, o livro, por questões logísticas, não está no meu controle, o que a editora vai fazer, como que ela vai diagramar, como que ela vai finalizar, como que ela vai imprimir, como que vai ser, mas, enfim, esse preço já inclui o frete pra sua casa, tá? Eu acho que essa dúvida não está aqui, talvez alguns de vocês tenham pensado, eu vou pagar 87 ou 97 mais o frete? Não, esse preço já inclui frete, tá bom? Então, como eu falei, o custo disso é bem alto, tá, galera? O custo de um livro grande, bonito, com a excelência que a gente vai fazer, mais frete, mais imposto, mais tarifa de plataforma, etc., ele custa perto do preço que a gente está vendendo. É só pra ter uma viabilidade pra fazer isso acontecer. Beleza? A plataforma de pagamento é segura? Extremamente segura, trabalho com a Eduza há três anos, nunca tive absolutamente nenhum problema, tá bom? Inclusive, tem garantia e tudo mais. Já sou aluno do game, se o livro mais ser social serve pra mim? Com certeza, ele terá conteúdo aprofundado nos temas relacionados, com certeza, porque tem coisas ali, como eu falei na mentoria hoje, que eu nunca revelei em nenhum lugar e tem coisas que eu só revelo em mentoria e vai estar dentro desse livro, então, com certeza, é pra você. Beleza? E aí aqui uma pergunta sobre, ah, sou extremamente tímido, introspectivo, enfim, limitações sociais, tenho limitações sociais, esse livro serve pra mim? Sim, porque ele é a base que vai sair do zero, explicar tudo do zero até o caminho final, ele não é uma coisa pra quem já tem resultado, pra quem já tá, cara, do zero. Eu tô fazendo uma árvore genealógica da inteligência social na minha cabeça, cada um dos pilares, dentro de cada pilar, cada subpilar, cada exemplo que eu puder colocar, cada detalhezinho que eu puder colocar, pra que seja um manual de inteligência social, ele vai estar lá dentro pra vocês. Beleza? Deu pra entender? Então, cara, muito simples, clicou no link, como a gente falou, vai cair no Eduz, tá? Aqui, só bater com o Juzu, ainda tá aparecendo 97, vai ter algum cupom, o que a gente vai fazer, o Juzu? Só pra gente poder trazer essa possibilidade de 87 até meia-noite. Só me fala, por favor, pode ser no WhatsApp, pode ser aqui no Zoom privado, só pra eu poder saber e poder direcionar a galera e já poder mandar o link, tá? Sobre frete internacional, depois eu vou responder isso pra vocês, mas a gente vai conseguir atender frete internacional, beleza? É isso? Ah, tem um link à parte? É isso? Não entendi. Peraí, peraí, deixa eu olhar o chat aqui, turma, só um segundo, que ao vivo tem disso, peraí. O link você vai enviar no grupo de WhatsApp? Também, também. Já liberou o link? E tá certo? Tá com o preço certo? Já comprei foda-se. Ah, boa. Tá lá, galera, tá aqui, vou mostrar pra vocês. Cliquei no link, deixa eu baixar o brilho, cliquei no link, tá aqui aparecendo, tá? De 1,4,7... Opa! De 1,4,7... Vai ser difícil de mostrar pelo celular. De 1,4... Vai aparecer pra vocês. De 1,4,7 riscado por 12 de 8,70 ou 87 à vista. Beleza? Pré-venda 26 do 10 já tem um cupom automaticamente adicionado. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Então, na verdade, a gente já tá mandando um link com o cupom automaticamente adicionado. Você não precisa preencher nenhum cupom, tá bom? Você não precisa escrever nada quando você for fazer a compra. Você vai clicar nesse link que a equipe tá colocando aqui pra vocês. Ele já vai cair com oferta de 1,4,7 por 8,7 somente até as 11,59 depois de 1,4,7 por 97 por um período aí bem pequenininho. Tá bom? O Henrique já comprou, o Marcos Alexele já comprou. Vocês estão mandando mensagem. Pessoal, quando vocês forem escrever aqui no chat, deixa eu só mostrar uma coisa pra vocês. Vai aparecer ali pra você enviar para ou se estiver em inglês send chat to. Não coloca o meu nome porque aí eu não consigo ver. Coloca geral ali, tá? Coloca grupo, chat do grupo, chat de reunião. Porque é nesse chat que eu tô, tá? Pra quem tá mandando mensagem no privado, não tô conseguindo ver, tá? Manda diretamente no grupo. Ah, não tem essa opção? Por que não tem essa opção? Que loucura. Pera aí. Ué? Nossa, tá fechado o chat. Eu não sabia disso. A gente configurou alguma coisa errada, então. Nossa, tá muito difícil de ver assim, cara. Tá muito difícil de ver assim. A gente configurou alguma coisa errada, pessoal. Peço desculpa pra vocês. Deixa eu ver se consigo mudar aqui. Hum... Não, acho que foi uma configuração direta da reunião. Peço desculpa pra vocês, tá, pessoal? Tá um pouquinho difícil de ver o chat, mas eu tô vendo algumas coisas aqui. Eu tô vendo... Antes tava normal. É, então. Quando começamos a reunião... Você mexeu em alguma coisa aí, Juzu? Alguma configuração que privou o chat? Porque eu lembro que todo mundo tava falando e todo mundo tava vendo. agora ficou difícil pra eu ver aqui. Pois é, não. Mexi nada aqui, mano. Quando compartilhou a tela saiu o chat. Que verdadeira. É, foi quando compartilhou. Tudo bem. De qualquer maneira eu vou tentando ler alguns de vocês aqui, tá? Então, o Victor já comprou o... Não sei quem é. Samsung SM. Você pode renomear, tá? Vocês podem renomear o nome de vocês. É só clicar ali no perfilzinho de vocês e mudar o nome. Alguém que tá com um dispositivo que já comprou. O Marcos Alexandre também. O Henrique também. O Alejandro também. O Zeus também. Já tô até lendo. Aí meteu louco, hein, Estêmon? Já tô até lendo. É muito bom. Caramba, o cara tá com o livro pronto antes de mim, velho. Que isso? O Estêmon também já comprou. O David Gial falou que deu errado. O que que deu errado, filhote? Fala pro pai. Tá aparecendo um 4x7 aqui pra mim. Vamos, vamos, ó. No link do grupo, no link do grupo, ele tá certo. No link aqui do chat, eu não sei se ele tá certo. Eu vou tentar pegar o mesmo link e jogar pra vocês aqui. Me dê um segundo. Que aí já tem um cupom estabelecido. Me dê um segundo que eu vou resolver isso. Pronto. Ó, vou colocar pra vocês aqui no chat agora, tá? O link aqui já vai tá com o cupom ativado. Pronto. Pronto. Tô jogando aqui no chat pra vocês agora, tá, pessoal? Pronto. Tá aqui no chat do Zoom pra vocês. Não, não, não. Peraí que sai com acento. Sai com acento. Aí, trago aqui, eu acho. Aí, agora sim. Vê se rola agora, pessoal. Pessoal. Luiz Henrique acabou de comprar. Bem-vindo, irmão. Rolou aí, pessoal? Agora foi? Tiagão conseguiu. Entrou também. O do WhatsApp tá normal. Comprei por lá. Diz seu Marcos Alexandre. Comprei, cheguei... Peraí. Comprei, cheguei um pouco tarde. Na finalização, parece que o livro é digital, mas é o físico mesmo, né? É o físico, eu, digital e todo o resto. Jay, pode ficar tranquilo. Gustavo Santos também. Bem-vindo, irmão. Comprei pelo WhatsApp também. Pra mim, ainda tá dando o cupom errado. Felipe, vai pro link do WhatsApp, então. Felipe Emanuel, que ainda tá dando o errado cupom. Clica lá no link do WhatsApp pra ver se funciona. Aqui no Zoom, ele não tá dando certo mesmo, Gu. Mesmo sem o acento ali. Mas é só vocês entrarem no link do WhatsApp. Ou coloca o cupom aqui, ó. Vou digitar o cupom. Como saber se estou no número de pessoas que vai estar com o livro assinado? Cara, primeiro que todo mundo que comprar hoje vai estar, tá? Com certeza vai estar. Porque a gente não chegou a passar de 100 pessoas ao vivo ao mesmo tempo aqui, né? Então vamos supor que passaram umas 150 pessoas aqui, mais ou menos. Não vai... Agora temos 59. Bom, eu garanto pra vocês. Se passar das 300, eu seguro a bronca, tá? Mas pelo meu cálculo, não vai passar. Então tá tudo bem. Comprou hoje. Tá dentro do número de versões autografadas, com certeza. O Josu colocou pra vocês aí no chat o cupom, caso você precise adicionar ali na Eduz, tá? Cupom é pré-venda 26.10. Que cupom ruim, mano. Que cupom ruim, cara. Colocava só, sei lá, 26. Porra, tem acento, tem traço no cupom, tem ponto no cupom. O Zic, que isso é esse cara que eu não me engano. Meu Deus. Meu Deus. 10 anos digital, você faz um cupom com traço, acento, ponto, número, caractere especial, arroba, asterisco, certificadeira comigo. Comprado, Davidson aqui. Boa, irmão. Que bom que deu bom. Maravilha. GameDip, depois da compra, tem que fazer login na plataforma. E agora, como é? Cara, se você nunca comprou nada na Eduz, na sua primeira compra, chega um e-mail de acesso pra você, tá? Pra você colocar e-mail, senha, cadastrar e poder acessar. E aí, dentro da área de membros, você vai ter acesso a todas as coisas. O Josu, acho que vai falar aqui alguma coisa, que ele ligou a câmera e eu vou colocar o fone pra ouvir. Pera aí. Então, respondendo a pergunta aí, pessoal, sobre a área de membros, né? Vocês vão receber um e-mail de... Depois que paga, né? Vocês vão receber um e-mail da Eduz e um e-mail da Astron, que é a nossa plataforma da nossa área de membros que a gente criou. Dentro dessa área de membros, vocês já vão ter acesso a alguns bônus amanhã. E os bônus ao vivo a gente vai marcar com vocês, tá bom? Então, fiquem tranquilos que depois vocês vão ter acesso aos bônus ao vivo e também a gravação deles por um ano. Perfeitamente. Perfeitamente. Disse aí o homem, o sócio, o brabo. Beleza? Mais dúvidas, família? Mais dúvidas? Bem-vindo aí, galera. Bem-vindo, Tiagão. DJ Venal. Ô, DJ Venal. Monstro. Fala do homem. Obrigado, irmão. Seja bem-vindo. Não preciso do fone mais. Já posso sair do Zoom e comprar o livro? Pode. Pode sim. Se o dispositivo tá te atrapalhando de finalizar a compra, Cleber. Pode sair. Pode fazer a compra do livro sem problema nenhum. Só tô aqui agora nessa reta final mais pra explicar algumas coisas. Tirar algumas dúvidas. Atender vocês. Luizão Lima. Comprado, irmão. Obrigado. Quem mais? Quem mais? Vou realizar a compra pelo link no WhatsApp. Por aqui, eu desconecto. Vai lá, Eliel. Até já. Já a gente fala lá no grupo, tá? Já a gente fala no grupo. Esse livro é o mesmo... Esse livro é o mesmo e-book do Combo Maestria Social. Comprei há uns anos atrás. Eu imagino que você chegou depois. Não é o mesmo livro. Você... Pra quem não tem o e-book, vai receber com bônus. Pra quem tem o e-book, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É porque a marca Maestria Social é minha. Eu detenho dessa marca, da ideia completa, da jornada pra você chegar na Maestria Social. Então, por isso, eu adaptei pra usar mais ou menos o mesmo nome, tá? O Combo era uma oferta. O e-book se chama Três Pilares da Maestria Social. E o livro é o Maestria Social completo. Tá bom? Pra ficar bem claro. Então, quem já tem o Combo, não precisa ganhar o bônus, mas vai ganhar os outros bônus. Quem não tem o Combo, vai ganhar o Combo de bônus também. E o livro é o livro que não tá nem pronto, tá? Pra você ter ele aí. Fique em paz. Tá 99%, mas ainda tá no caminho. Compramos o Porra, esse G7 na veia. Tamo junto, Vitão. Que massa. Claudinei Rink, eu já garanti minha cópia. Bem-vindo, irmão. Chico Terib, como convenço meus pais a comprar o livro. Bom, vamos lá. A gente tem que trabalhar a persuasão, né? Tem algumas coisas aí. A primeira delas, existem vários gatilhos legais ali na página. Então, você pode pegar o link, mostrar pros seus pais, abrir junto com eles, mostrar ali as coisas que eu tô explicando e tal. E acho que um ponto muito importante, linha de persuasão, tá, pessoal? Vamos dar uma aula muito rápida sobre persuasão aqui. Você tem que focar em duas coisas. Primeiro, o que a outra pessoa que você está querendo convencer ganha ao tomar essa determinada decisão. Então, se você focar somente no que é bom pra você, talvez não faça sentido. Mas se você explicar pros seus pais o quanto isso vai melhorar na sua relação com seus familiares, no seu crescimento profissional, no seu crescimento pessoal, e obviamente seus pais querem o seu melhor, aí começa a ficar mais fácil, tá? Então, na minha opinião, livro, se não for o melhor, é um dos melhores investimentos que existem, né? A barreira de objeção é muito baixa quando a gente fala de livro. Por quê? Porque, cara, a Bíblia está aí como a coisa mais, sei lá, lida e vista e vendida da história que guia a vida de 2,3 bilhões de cristãos no mundo, né? As informações de milênios e milênios e milênios elas estão em papel e palavras, né? Então, livro é uma obra, cara. Livro é garantia de transformação pessoal. Eu acredito que a barreira de compra de um livro é muito menor do que de um curso, do que de uma mentoria, do que outras coisas que precisam de um pouquinho mais de explicação, né? Mas, de toda maneira, tem bastante coisa ali, bastante informação na página. Para quem tiver com qualquer tipo de dúvida, quiser dar uma pensada e tal, ali você consegue ler tudo com calma, tá bom? Nicolas comprou, Gustavão Henrique, obviamente, comprou. O livro digital, só depois para ter acesso, só está ativo um na Eduz. Sim, irmão, porque, na verdade, o que acontece? O livro, ele está na etapa final de produção. Não é só o ponto de que ele não está impresso fisicamente. É o ponto de que ele passa por revisão, ele passa por diagramação, escolhe esse design de várias coisas, escolhe esse tamanho de fonte, se vai imagem, se não vai imagem. Então, a gente está nessa etapa de produção de livro. Por isso que eu estou dando todas essas condições especiais. Que, obviamente, quando o livro estiver pronto, cara, a oferta é outra. A gente comprou, pagou, recebeu. Entendeu? Então, o livro digital também não está pronto ainda. Gusto, faz claras para mim. Quais as maiores diferenças do seu livro para o método gamete e o VAR? Já comprei o livro, mas queria te perguntar isso. Irmão, é totalmente diferente. É muito complexo te falar. Porque, primeiro, assim, você como aluno do VAR e do método sabe que os dois são totalmente diferentes. Um resolve uma coisa muito específica e o método, ele é, de alguma maneira, um blueprint, né? Ele é também um guia dentro de um contexto específico, uma área específica, né? De afetividade, de paquera, de sedução. A inteligência social, ela é muito mais que isso. Ela é uma coisa que é usada amplamente para todas as áreas. Então, aqui, eu vou falar de uma coisa que você usa para tudo. Não é para você conquistar uma pessoa específica ou uma área específica da sua vida. É uma mudança de espectro social para o completo. Entendeu? Então, a principal diferença é a amplitude. Aqui, eu vou te dar um guia para você ter um desenvolvimento social completo em todas as áreas da sua vida, tá? Deu boa na compra. Tamo junto, irmão. Comprei o Renerson. Bem-vindo, irmão. Que belezinha. Tamo junto. O Brás. Eu nem sabia que boleto estava ativo, mas beleza. Boleto pago amanhã. Então, é isso. Maravilha. O Fábio perguntou também. Quem adquire pelo boleto, como vai funcionar? Também, velho. Você gerou o boleto dentro da data de hoje. 26 do 10 é 87 reais. Independente de qualquer coisa amanhã. Você pagou o boleto, você pagou o valor que ele está no boleto. Não muda, tá? Vou sair da call porque está demorando um pouquinho para abrir a página de vendas da Edu. Sem problema nenhum. Vai lá. Vai tranquilo. Sabrine comprou. Bem-vinda, meu bem. Tiagão. Lucas, comprei. Irmão, bem-vindo também. Essa pergunta do Tiago já responde. Convenci o AJ a me dar a grana. Convenci o AJ a me dar a grana de graça, irmão. Já usei o método da live. A AJ dando dinheiro de graça, cara? Essa daí você me conta para eu colocar no livro. Fazer um bônus final aí. Como convenceu a AJ a te dar dinheiro. Essa daí é nova. Conta para mim aí que eu estou... Como eu falei para vocês na live, cara. Eu estou sempre aberto ao aprendizado, entendeu? Essa daí eu não desbloqueei ainda. Então, manda para mim. A pré-venda é apenas hoje? Não. A pré-venda começa hoje e ainda vai por mais alguns dias. Existem algumas condições especiais somente de hoje. inclusive o preço de R$87,00, tá bom? A partir de amanhã ele passa para R$97,00. Então, tem algumas diferenças, mas a pré-venda vai continuar. Game, você pode explicar de forma resumida os cinco bônus que tem na plataforma? Eu expliquei mais ou menos. Não sei se você estava aqui na call, mas eu posso dar de novo uma leve explicada. O primeiro é o e-book... É o livro na versão digital. Então, você comprou o livro. É óbvio que o livro você vai receber. Bônus 1. Vou liberar ele na versão digital para você. Beleza. Bônus 2. Vou liberar o meu antigo combo, que é e-book, mais mapa mental, mais uma call, enfim. Um monte de coisas. Do e-book três filares na maestria social. Esse é o bônus 2. Bônus número 3. É a mentoria ao vivo de inteligência social. A gente vai trabalhar ao vivo dentro do Zoom, sala fechada, câmera, microfone aberto, com tira dúvidas, etc. Sobre um ponto muito específico de inteligência social que pode gerar uma mudança absurda na sua vida. Um conteúdo de mentorias que eu cobro de R$25,00 a R$50,00. Bônus 4. Imersão do livro. A gente vai tirar um dia para eu guiar você a como consumir o livro e como gerar transformação prática na sua vida a partir da teoria que está no livro. E bônus 5. Uma série de palestras fechadas que não estão em absolutamente nenhum lugar. Tem palestra que eu não vendi, não entreguei para nenhum cliente como bônus. Nada. E tem algumas que eu já vendi em algum momento, que ficou temporariamente aberta no YouTube e tal, que não tem mais nada disso no ar hoje, tá? Se eu não me engano, é um combo de cinco palestras, tá? Tem palestra... Tem a palestra do Allianz Parque, mas essa está no YouTube. Tem palestras de Mastermind, tem palestra... Enfim, tem várias palestras ali muito interessantes de coisas que eu nunca botei no ar, nunca vendi ou algumas que eu vendi. Beleza? Está explicadaço agora. Beleza, deixa eu voltar aqui para o chat. O e-book dos Seis Pilares está disponível na plataforma? Já está disponível. Você pode ler, pode baixar, pode ver ele ainda hoje. Consegui pagar o boleto via app do Brasil. Só falta te conhecer pessoalmente, irmão. Cara, eu adoraria, adoraria muito fazer um lançamento, um dia de lançamento aqui em São Paulo para poder entregar os livros autografados e poder ver com a galera e poder, enfim, bater um papo e tirar uma foto. Quão viável isso é, eu não sei. Eu preciso conversar com a editora para ver possibilidades. Mas assim, eu adoraria muito fazer isso. É uma ideia muito forte que eu tenho. Gostaria muito, muito, muito de, pelo menos em São Paulo, que é onde eu estou, que é onde grande parte das pessoas estão, para poder fazer essa entrega pessoalmente, autografar ali na sua frente na hora. Gostaria muito. Já realizei a compra pago via Pix. Eliel, bem-vindo, irmão. Obrigadaço. Tamo junto. Acho que rolou uma grada. Essa persuasão aí do agiota, acho que eu estou fora, hein? Acho que eu estou fora. Beleza, família? Mais dúvidas? Mais perguntas? Alguém está na dúvida? Alguém está perdido? Alguém não sabe o que faz? Tem mais alguém aí que eu possa ajudar? Antes de enviarem o livro, iremos receber alguma notificação? Que ele será enviado? Sim. Outra coisa, se na data de entrega não estivermos em nossas casas, terá como alterar o endereço de entrega? Não consigo te responder essa pergunta tecnicamente agora, porque eu não sei exatamente como é o processo de SEDEX. É um processo de correio normal, velho. Você bota o endereço, é gerado um código de rastreio, e aí você consegue acompanhar o processo. Se eu não me engano, é um processo que geralmente tem duas ou três entregas, até você, de fato, não conseguir mais receber na tua casa, e ter que buscar em algum posto, entendeu? Mas, assim, é bem tranquilo. É como qualquer outra entrega de correio normal. Qualquer coisa que você comprou no Mercado Livre, você coloca o endereço, tem um código de rastreio, e você fica esperando na tua casa. É mais ou menos assim que vai ser. Beleza? Visualiza o e-book pelo edus ou pela plataforma de vocês? É pela plataforma, né, Jesus? Sim. Pela área de membros. Sim. Pela área de membros da... da Astrom? Isso. Tá, é pela área de membros da Astrom. Beleza? Mais perguntas, mais dúvidas, meus irmãos. Posso ajudar mais alguém? Não? Se não, eu vou pegar aí a galera final, que ficar, vou falar pra galera ligar a câmera pra gente fazer uma foto, um vídeo, alguma coisa legal aí, pra gente poder fechar bem. E aí O que é isso?